Viu agora a forma curiosa que o Adnay acabou de morder essa coxinha? É mesmo, né? Ele arrancou esse pedacinho, botou de lado, colocou a mostarda e fez essa merda na coxinha. Ele comeu a coxinha de lado. Ele comeu a coxinha de lado, meu irmão. E você tirou esse pedacinho aqui pra quê, meu irmão? Meu irmão, aqui, ó. O cara inovou, meu irmão. Ó, ó. Você expira uma pelinha, aí a mostarda vem aqui dentro. Ela encaixa perfeitamente. Ela penetra. Entendeu? Com certeza engordou na pandemia, por quê? Olha aí. Olha aí. Que caralho. Caralho. Olha, ele fez um arma... Espadas. Ah, uma espada mesmo. Caramba, isso em cima de uma árvore de Natal, que coisa linda. Isso mostrando a chegada do menino Jesus. Olha, o meu micro-ondas tá quebrado. Diga. Dando curto-circuito. E aí eu hoje comi meio prato de comida gelada. E eu vim pra cá pensando nisso, nessa coxinha que eu vi. Eu vi aqui o Paulinho Gogó aqui. As coxinhas de parada. Eu vi o Manfrini aqui, não sei o que, e as coxinhas paradas do lado dele. Não, veja. São as mesmas, inclusive. É, tô vendo. Porque o micro-ondas da gente tá bom. Nossa, aqui funciona. O micro-ondas de vocês é igual o meu. Uma merda. Que bosta. Hum, mas obrigado. Tá uma delícia. Hum, tá muito bom mesmo. Tá gostosa, tá gostosa. Tá boa mesmo. Essa é da boa. Vou comer. Vou comer. Vou comer. Porra, e agora a gente começa com muito... Nunca vi um podcast, porra. Porra, mas é isso que é maneiro. Olha como é que tá começando. É, até agora, né, porra. Comendo várias coxinhas, Brian. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao Só Um Minutinho. Esse podcast incrível, onde as pessoas comem. E sim, sobrou pra mim pra ficar aqui falando. E apresentando o segundo melhor podcast do Brasil. Por quê? Porque o primeiro você decide. Nós queremos o segundo lugar no seu coração, tal qual a sua avó paterna. Sim, o seu cachorro que nasceu de primeiro. Tal qual o seu primo por parte de pai que mora em São Paulo. Tal qual o segundo bar da sua rua. Tal qual o segundo cachorro que a sua família comprou, porque você gosta mais do primeiro. É verdade, era aí que eu queria chegar. Porque aí quando você tem muitos animais, qual é o único animal que você gosta? O primeiro. O que... não. É... Então... Caralho, genial. Pois é. Pois é. Então já deixa o seu like, se inscreve no canal. Porque hoje... Hoje tá sendo incrível já. A gente começou a gravar, mas a gente já tá trocando ideia antes de começar. E porra, que vibe boa e que honra, né? Um ídolo da gente que não pôde vir hoje, aí veio ele. Que tá com a gente aqui também. Pô, mas cara, sabe o que é pica? É. Porque... É pica, pô. O cara é foda. O cara é foda. Forte, viu? O cara é forte, cara. O cara é forte. Não, agora, na moral, o cara é pica. Bravo, brabo, 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 brabo. Tô com coisa de... Tô com... Casimirite, eu peguei Casimirite. Tô tomando remédio. Mas o... O cara que está aqui, como se ninguém conhece visto que eu já tá aqui. É, mas é porque a gente precisa apresentar, porque é importante pra gente. Ele é ídolo de toda a galera de comediante da nossa geração, assim. Sim, se você... Desde criança. Se você tem um negócio de imitar. Eu era criança, assim, minha mãe me assistia amamentando. Minha mãe me amamentava assistindo esse cara. Meu pai e minha mãe transaram assistindo ele. Olha só. Meu pai gozou na hora que ele começou um funk lá. Meu pai, olha, meu pai adorava 15 minutos. Meu pai custava 15 minutos que ele gastava 3 e ainda tinha o resto pra aproveitar. Ele devia 12. Ele devia muito. Então, senhoras e senhores, aplausos de todo mundo hoje para... Marcelo Ativê! Obrigado. Tô sem graça pra cá. Caralho. Ah, cara. Com essa apresentação, me sentindo assim, meio... A gente ama você, cara. Eu funciono mais com a câmera desligada. Então desliga e vamos começar de novo. Vamos falar de baixo do corpo, de baixo do corpo. Você é sensacional, né, irmão? Pô, que bom estar com vocês. Minha primeira vez num podcast. Que honra, que honra. Nunca fiz um podcast, cara. Pô, então tu veio no melhor pra isso. Pra falar merda, comer. Vambora. Me divertir. Transmitir o jogo do Mengão daqui a pouco. Porra. Ao vivo. Brabo, brabo, brabo. Ih, olha aí. Vai sair o gol. Ih, olha a oportunidade. Ih, vai sair o gol. Brabo, tá? Que é lá. Brabo, tá? E aí, Cazé? Caralho. Dribli forte. Dribli forte. Caralho, estoporou. Olha lá, 35 do segundo tempo. Joguei uma nova pra ele. Estoporou. O cara criou um bordão do Casimiro. Agora, Cazé, pega aí pra tu. Ó, joguei pra você, meu irmão. Produtor de bordão. É, eu vou te falar. O Nabote, ele parece um pouco o Casimiro. Lógico, o Casimiro é mais magro. Mas se você olha assim pro Nabote... Toma aí comigo, ó. Oh, 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 queridão. Sabe aquele que pareceu? Olha aquele gordão do Tik Tok que fala... Puta, bim, beleza, tranquila. Olha só, eu pareço que todo o gordão que existe... Adriana Borat. Não, Adriana Borat, não tem o caralho também. Nada a ver. Tirei a barba, falava que eu fiquei a cara da esposa da Cláudia Rodrigues. Pô, nada a ver, meu irmão. Ficou parecido. Nada contra ela, um abraço pra Adriana Bonato. Ficou parecido, sim. Mas eu tirei e a primeira coisa... O elogio que eu queria receber... Oi, eu sou Adriana Bonato, pronto. Eu sou Adriana Bonato. Eu tenho algumas dicas para a gestão da sua carreira. Portanto, siga nesse vídeo aí e venha com ela. Assiste, é amiga de você. Eu faço um curso de Anjo da Guarda, empresária. É porque a gente... Tu é a cara da Adriana Bonato, cara. Eu sou fã. E aí eu tirei a barba, assim, nada a cona. Mas foi muito estranho receber esse... E aí, gostaram? Pô, tá a cara da esposa da Cláudia Rodrigues. Adriana Bonato. Quem falou isso? Você, seu filho da puta. Ninguém tá entendendo o que a gente tá falando. É porque eu inseri eles nesse mundo. Porque eu sou muito fã da Cláudia Rodrigues. Eu segui ela e teve um momento que... Aí você foi apresentado ao Bonato World. E eu também. E assim, eu fico feliz de parecer também com ela, que é ótima. Eu conheço... Eu fui apresentado, assim, virtualmente há muito tempo. E eu antevi esse momento do romance. Foi mesmo? Ah, que foda. Foi uma coisa que eu falei, isso vai dar romance. Tu acha que aqui vai dar romance? Isso vai dar romance. Ah, já deu, né, meu irmão? Vocês dois, a interação. Minha empresária e anjo da guarda. Eu sou teu empreendedor. Não tô tão triste. É até uma coisa... Tem um negócio de tipo... Dupla, de interação, só vocês se entendem. É uma coisa... É porque a gente se ama muito. Isso é muito legal, né? Quando a gente trabalha com quem quer, a gente se ama. É, é verdade. Eu, por exemplo, eu amo muito esse cara, mas eu tenho que trabalhar com ele. Mas eu amo... Mas o importante é o amor, meu irmão. É, na verdade. Entendeu? É, gente boa gera... Como diria o profeta gente boa. Gente boa gera gente boa. E ele desenhava no centro da cidade. Você via pro Rio de Janeiro, tá lá, ó. Tem um outro profeta que eu não gosto daqui, não. Qual? Que é o profeta gentileza. Que ele diz que gentileza gera gentileza. É, tem um também que é o profeta CV, que ele marca em todas as casas do subúrbio. Eu não entendo esse profeta. Mas alguém começou fazendo coisa em dupla também. Pois é. Na televisão você não começou fazendo 15 minutos... Comecei fazendo coisa em dupla, sim. É, mas o cara não gostava muito de mim. Nem gostava muito, não. E era legal isso. Uma coisa meio... Você sabe aqueles atacantes que não se falam, mas que batem bem a bola? É, aquela galera, assim. Então tudo bem, assim. Não tinha nenhum problema. Mas foi... Não tive esse privilégio, não tive. O outro, depois, enfim. É melhor a gente pular essa parte. Mas, olha, das coisas que eu mais curti fazer na vida foi lá o Comédia Me Te Vi, com aquela trupe toda, aquela galera. E até hoje a gente se lembra daquilo. Até hoje a galera fala daquilo. Então esse amor, essa coisa boa, gostosa, assim, é muito legal. Vocês estão abaixo de 30 anos também, né? Eu estou com 27. Eu estou acima, já. Estou com 30. Que coisa lamentável. Não está acima ainda. Tem uma coisa de adulto também que se perde um pouco nisso, assim. Ela é meio lamentável, meio triste, né? Mas, cara, é bom pra caralho isso de trabalhar com uma... Eu estou com uma saudade. Eu vou trabalhar com a Mônica Martelli agora. Eu estou com uma expectativa, né? Foda pra caralho. Não é? Pica, tá? Não, é brabo. Brabo. Forte, forte, tá? Mônica Martelli vai fazer um negócio que a gente não sabe nem o que é no JNT. Mas a gente falou, tá bom, é com a Mônica, vamos lá. E mandaram, ó, manda uma frase pra divulgação. Eu falei, não sei o que é. Pô, vai ser um prazer trabalhar com a Mônica, né? E é isso aí. Na pandemia eu fiz muita coisa sozinho, então é meio... Putz, é desgastante, né? Você sente muita falta, muita falta de... Contracenar, companheiros, galera, né? A escolinha devia ser foda. A escolinha era bom demais. E a gente não recebia o texto do outro colega, né? A gente só recebe o nosso. É porque, tipo, eu lembro que tinha uma galera que passava o texto... Pega uma moça, dá uma sininha. É, sininho de Paula. E ela falava pra ela. É, Luiz Carlos Júnior. É, ela... É, amei o sininho, amei o... É, amei o Carlos Júnior. Olha, agora o rapaz vai entrar aqui. Em campo. Em campo. Quando ela é a sininha, você tem caras Henrique Péria. É, é. Pessoal... Caras Henrique Péria. Daqui a pouco, o rapaz vai ser o dia 20 de julho. Vai entrar aqui. Você é o dia 20 de julho. Ela não dá o ano, ela só dá... Você é meu espantanão. Você é do signo de sagitário. Você esteve em pé na jaca. O cara já da pôr a pano. Ela parece que tá jogando perfil, né? É, é. Não, imagina ela jogar perfil com o Charles Henrique Péria. Nossa, você é super... Sabe o que a gente descobriu? Que ele foi assaltado. Aí o cara roubou ele. E ele ficou repetindo a placa do carro do cara. E aí ele conseguiu, conseguiram pegar os caras. Caraca, mano. Você vê que aquele filme do cara... I will find you. Pode ser verdade. Pode ser verdade. Só que o nosso atolá americano brasileiro é o Charles Henrique Péria. I will find you. I will kill you. O ladrão Hobbit. O ladrão Hobbit. Você nasceu em 20 de abril de 79. O ladrão Hobbit. O seu pai fugiu quando você tinha um mês. Sou uma escritura sozinha. O cara é foda. Caralho. Seria foda. Ele sabe tudo. Ele sabe tudo. Ele tem uma máquina. Se ele tivesse um filme e botassem o Charles Henrique pra ser um detetivaço, tipo, a gente tem que falar com o maior detetive do Brasil. E chega ele, tipo, vindo e falou, oi. Tipo, ele é um vidente. Eu aprendi a ser detetive em 1943. Olha, grandes ideias, hein? Estão surgindo aí. Anotem, tá? Cara, ele veio aqui no podcast, aí ele começou a falar assim, a primeira vez que eu peidei na televisão. Jura? Foi em 2009, no programa Pânico, na rede. Ao lado da Sabrina Sato. E foi muito importante pra mim. E peidou depois, logo seguindo. Eu, meu décimo primeiro peido. Ele fez um story que ele fala assim, Charles, peida aí pra mim. Aí ele peida, você escuta o barulho do peido, tipo, aquele peido. Que legal. E ele fala, pessoal, me caguei, ô, pessoal, me caguei, eu vou ter que desligar, tirar a camisa aqui, me caguei. Você vê como a arte se expressa nos lugares menos inesperados, né? A arte, ela... Eu vou vocês gargalhar por horas, irmão. Que bom, cara. Eu fico feliz por você. Gargalhar no peido do chá. É, muito bom, né? A arte se expressa em todo lugar, em um vídeo motivacional de Adriana Bonetti. Nato. Nato. Respeita a família dos outros, irmão. Olha. Não, agora eu sou hoje da guarda, porra. Cara, eu não tô entendendo nada do que tá acontecendo. Mas vou confessar que nem a gente. Nem a gente. Ele tentando mandar um fio. Tentando... Mas você tinha uma dupla, né? Você duplou, né? Você duplou já. Tentando pegar a estrada de volta. Mas não tinha acesso pra estar. Ainda tá na estrada de terra. É isso, é isso. Aqui é esse clima caótico, meu irmão. Ah, entendi. É isso. Você veio pra uma lanchonete que você chega a quatro da manhã depois de uma baladinha e senta e pede aquele trio do Big Mac, tá ligado? É uma coisa cabeção da malhação. É o gigabalho. É o nosso gigabalho. Não tem suco pra todo mundo. É, mas agora você vai ter que te matar. Olha. Essa parte corta que eu não tenho patrocínio dessa. Olha. O que é isso? Framboesa. Isso é um energético. Pode misturar, senão não tem problema. Eu vou agradecer, um energético não existe. Agradece. Vai, vai, vai. Por favor, vamos fazer isso agora. Muito bom. Obrigado. Então, um brinde, um brinde à nossa. Um brinde. Eu queria, inclusive, agradecer ao nosso parceiro, que é o Enertop. Gente, o Enertop tem vários sabores. Esse aqui, ó. Que delícia. É o de cereja. Uma delícia mesmo, né? E você fica sentindo a... Cara, muito bom. Tem colágeno, tem pílulas de colágeno aqui. Porque eu sinto o meu rosto repuxar toda vez que eu bico. E tem óleo de fígado de bacalhau também aqui, que faz parte. Você vê que ele repuxa bem quando você toma ele e ele não tem açúcar? E ele faz um negócio assim, ó. É, Enertop. Isso é um butóxico. Enertop se dá gases. Enertop. Enertop se dá gases. Enertop. Empresa maravilhosa. Você tem que ir lá conhecer. É sua empresa? Não. É parceiro. Eu sou sócio da Enertop. Ah, foda. Estou com 2% da Enertop. Caraca, brabo, hein? É. Pica, pô. Pica, tá? Pica, pica, tá? Foda, tá? Estou investindo nisso, Enertop. Olha. A gente vai estar no próximo Arraiá do Carlinhos Maia. Que bacana. No stand da Enertop. A Enertop vai estar também na farofa da GK. Boa. Com interações super bacanas. Vamos ter, gente, garotas que servem bebida assim na boca. Perfeito, perfeito. Boa ideia. Isso é muito legal, né? Eu quero. Isso é muito legal, né? A gente podia voltar. Lembra quando o Pânico fazia de beber no umbigo da galera? Você podia voltar com isso. Que vontade de tomar um suco de umbigo. Isso é muito jovem, né? Nunca mais eu tomei um suco de umbigo. Isso é muito jovem. É que nem isso. Bebida ruim jogada. Suco de cinzeiro. Nunca mais. Não, tem adulto que toma suco de cinzeiro até hoje, ó. Suco de cinzeiro. É, pois é. Ele pede em bar, suquinho de cinzeiro. Ele não é sem malbouro, eu não gosto. As malucas trazem. Às vezes ele chama o garçom, o pessoal ali da mesa ali do lado. Estava fumando camel. Eu gosto muito de camel. Somelie de cinzeiro. Somelie de cinzeiro. Que nem as provas que a gente queria que o Babu fizesse no BBB, né? Isso é um camel. É a degustação apagada. O Manu Gavácio. É, e o Babu, porra, isso aqui é logístico, porra. É mesmo, velho. É degustação, né? Quem sabe cantar mais música do Tim Maia? Pô, por que não bota essa prova, o Babu? É verdade. Ruas do Vidigal. Não tem. Só tem prova de, porra, é foda. É mesmo. Tu entraria no Big Brother? Vocês entrariam no Big Brother? Eu entraria no Big Brother? Se eu tivesse que sair uma hora depois, sim. A chave de saída, com certeza. Fica até uma noitinha lá. Mas não muito, não. Vocês estão jovens, né? Vocês topam essas merdas. Tu quer tomar shot no umbigo do Henrique Pédi? Ah, bom, eu quero, eu quero. E ele fala, você nasceu dia 20 de janeiro. Eu é, porra. Tô tomando shot no peito do Henrique Pédi. É só você, cara. Tá maluco? Eu tenho uma filha, cara. Mas isso não é empecil, né? Pai pro Big Brother? É, não é. Todos gostam de amor, hein? Gente, infelizmente... Patrícia, meu amor, não vou poder nessa fase. Mas entenda que é importante pra ela. O que isso vai gerar? O que isso vai gerar de mídia depois pra mídia? De publicidade? Ai, Gigi, de permuta, assim, ó. De permuta, assim, ó. Vai ser bom pra ela. Então aí o cara fica no Big Brother, a esposa fica em casa trocando fralda, e o cara lá, uuuh! Festa inertop! Valeu, inertop! Valeu, inertop! Tem gente que tá ganhando grana com isso no sofá, e doando todo mundo. É verdade, que ela tem que capitalizar essas merda. Aqui, ó, fazendo storyzinho. Ah, ele é, ele é, ele é. Esse é o menino Big Brother, esse menino aí. Não, o Ed Gama tem que ir pro Big Brother. Ih, esse novo... Não, e assim, acho que tu vai ter uma trajetória linda. Tu vai ser o segundo a sair. Que a galera lembra menos do que o primeiro que saiu. O segundo é o foca! O primeiro, pô, foi o primeiro a sair. Não teve oportunidade. O segundo, foda-se. O segundo ninguém lembra. Caralho! Vai ser o segundo a sair. Mas tu vai brilhar no Power Couple. Olha! Aí tu vai no Power Couple, porque aí tu vai ter uns reality mais B, assim, você vai tendo, vai crescendo. O meu só é esse. Entrar no radar, fazer o Big Brother, depois entrar no radar da Record. Porque aí, você faz um real de show, você faz todos. O meu só é fazer... Então você tem 15 anos de emprego garantido. Caralho! Você vai, ó... É uma carreira... Pô, mas agora você falou um negócio que me... Porque eu tô pensando numa coisa. Me falaram que a Record vai refilmar mutantes e vai precisar de novos atores. Ah, isso é bom pra fazer. Eu vou te falar aqui um dos meus... Última novela de humor do Brasil. É, mutantes. Eu quero muito fazer o humor mutantes. O Homem Baleia. Ah, pô, para, cara. Que gordofobia boba. Cara, foi bobo, brother. Que gordofobia boba. Brother, foi de... Olha, eu vou falar. Chegou um... Pra mim... Padrinho, pra mim, ó. Quer saber? Quer saber? Ó, eu vou quebrar tudo, ó. É, não. Ih, filho. Ó, ó, ó. A gente já sabe. Você... Esse é o poder dele? É. O Homem Baleia tem poder que perde sempre. Homem Baleia é do bem. Pô, tu perde até pro Mário Frias no momento. Porra, tu... Homem Baleia. Como é que devem ser esses corredores da Record? Isso é uma doideira. Isso é uma doideira, né? O pastor, aleluia! Você tem um saquinho no corredor pra você dar 10% de tudo que você ganha. Tem. Não, já tem... Já tem a pagadoria do SBT. Aham. Você já foi no SBT? Já participou de alguma coisa no SBT? Nunca fui no SBT, né? Tem a pagadoria. Tem um setor que é pagadoria, que é um lugar que você vai pra receber seu cachê. Sei. E nesse setor pagadoria, a gente achou muito fofinho que tem uma escadinha. Isso. Que é pros anãozinhos da praça nossa subir pra fazer o dia. Juro? Juro. Uma escadinha bonitinha. Que mágica, hein? É mágica. Na Record, então, pagadoria é 10% da doria. 10% da doria. Ó, diaconiza... Presbíteros, diaconizas, pastores, evangelistas. É, pessoal diz que ganha muito bem, mas é uma pena porque é em moedas, né? Então, é um pouco desconfortável. Para uma fiorina cheia de moedas de mim, 50 centavos, com gatorca. Blim blom, some. E você que tem que levar pra sua casa. Gostaria de deixar claro que nós estamos falando da Rede Record de Gana. É uma rede de televisão de Gana. Que eu... Já tiveram convites pra gente. E afinal, eu sou Ed Gana, né? Então, eu já... É, parei. Esse lugar aqui tem uma energia meio batata show, meio... Agora eu vou pegar todo mundo aqui de supetão, hein? Quem é que assiste, é... Dona... Dona Xipa. Dona Xipa. Olha. Olha ela aí. Beleza, boa noite. Essa é a Débora, a Dinê. Débora. Ela é maravilhosa. O melhor café desse lugar. O melhor café desse lugar é o da Débora, tá bom? Mentira, tá moço. Por quê? Mentira nada, mentira nada. Olha só. E ela tem um bom humor que pega. Ela tá sempre assim, animada. Assim, animada, com sorriso no rosto. Obrigado. Epa! Falou merda, toma. Tomou, tomou. Não, não queimou, não. Tá frio. Não tá frio, nada. É, não, não, não. Lógico que não. Esse aqui eu sofrei. E cuidado que eu passei... Passou o quê? Nada. Passei o café, não tô adorando. Tá com o quê? Porque no coador é mais forte. Caralhão. Gente, que figura, gente. E o açucareiro do Porto é igual o açucareiro da Mulher da Casa Abandonada? Meu Deus, sim. Ela falou sim. Tá vendo? É porque tem uma casa abandonada aqui próximo. Eu não vi o spoiler, né, gente? Eu não vi, eu vi, né? E... O que tem a ver com a louça da Mulher da Casa Abandonada? Eu acho que uma mulher que tem uma casa abandonada tem uma louça dessa. Tem uma louça dessa. Sabe o que eu gosto de todos os podcasts? Porque todos os investigativos têm um paulista. E esse paulista vai passo a passo fazer as coisas. Eu tava lá no meio do podcast. A conversa ia bem. Os dois, bastante interativos, brincavam. E demonstravam uma amizade de longa data. Dois produtores sentavam-se tranquilamente no chão, atrás das câmeras. Eu então comecei a pensar. Bom, mas pra onde esse podcast vai? Qual será o assunto? E aí que eu fui pesquisar. Sabe ali esse cara que faz série sobre o Jogo do Bicho? É ele, é ele. O Jogo do Bicho é um paulista. Se for um carioca, fala, é essa porra aí mesmo. É essa porra aí. Eu fui começando a perceber que havia algo de diferente no mundo das escolas de samba e do crime organizado. Vamos ver no capítulo 3? Porra, que capítulo 3 é o caralho? É o Castor de Andrade. É o Castor de Andrade. É o Castor de Andrade. É uma coisa metódica do podcaster, né? A Casa Abandonada, ele faz uma puta amizade com a mulher. Eu liguei pra ela, ela ligou pra mim. E vocês devem estar se perguntando. Como é que eu saí com o meu gravador ligado? Tudo isso começou, aí ele vai... É isso. Não, e é muito bom. É sacanagem que é muito bom, mas é sempre... É muito bom, eu adorei o podcast. As pessoas enlouqueceram. É isso aí, é legal. Na Rua Piauí, 1100 horas. Bem ao lado da Praça Vila Boi. Parece que ele tá assim, tomando um café. É, meu. E eu imaginava que era o Boça, né? E não, o Chico Feliz já todo tem as tatuagens no pescoço. Um cara super... Não, é gatão, gostoso. Uma delícia. Maravilhoso, paulito. É bonito aquele look. Quenda. Eita. De casa a gente conversa. A bunda lisa. Enfim, nem conheço a cara. Mas muito bom. O tomzinho de voz. Mas tem uma coisa que é mais do paulista mesmo, de ser uma abordagem profissional, né? Sim, sim. Item a item, o passo a passo, né? O carioca é muito caótico, né? E ele já tá querendo te contar já rápido. O carioca te conta uma história já querendo ir embora. Ele tá... Eu acho que todo carioca ele tem esse sentimento de... E aí, cara, beleza? Pô, que saudade de tu. Ele tá indo embora. Ele tá passando pra ir embora. Ele é muito simpático pra poder ir embora logo. Isso aí. Não dá encaixar. Não, aí, aí, queridão. Onde tá lá, hein? Valeu lá, hein? Lembrei lá, hein? Dá a galera lá, hein? Viu, eu não queria. E aí, tchau, 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 tchau. Isso é a cultura taxista, né? Isso é a cultura taxista. Eu peguei um táxi outro dia, não faz muitos anos, no Santos Dumont. Eu peguei o táxi apressado, chega no Santos Dumont, me tem uma fila, aí tem uns táxis que param, que sempre tem várias opções, né, irmão? Tem a fila, mas não é tá na porra da fila. O táxi passa lá fora, assim, numa pista ali fora, eles ficam com o braço pra fora, assim, falando, e aí, táxi, e aí, táxi, e aí, aí tu vai lá, blum, pulei dentro do carro do cara. Aí eu, porra, isso aqui é vamo lá pra Botafogo, pá. Aí eu olhei, o cara tava vendo um pornô numa tela desse, tá do tamanho. Posso? Não, 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 eu já tava, eu já tava, eu já tava, passa o contato, passa o contato, não, passa o contato, a onda é desagradabilíssima, aí beleza, se incomoda, não sei o que, tudo bem, tudo bem. Aí começou um cara, um cara se chupar, era, era o... Caralho, passa o contato, passa o contato. Aí ele, conhece o Big Mac? Tu conhece o Big Mac? Era o ator. Ah. É, a gente parado em Copacabana, Caminho de Botafogo, parado em Copacabana, no sinal, as pessoas no carro ao lado. Não tem uma cultura assim, uma coisa, toda mulher que o taxista pega e fala, que é uma vagabunda aí no carro, vem uma vagabunda aqui do lado. É mesmo, bicho. É uma parada bizarra. Falam que esse freixo aí vai deixar as crianças viado. Ele é a pós-traficante, porra. O Bolsonaro que falou que vai limpar essa porra toda, esses filha da puta tudo. Tem que botar uma bomba nessa merda, começar essa porra toda de novo. Eu moro lá, mas tem que botar uma bomba nessa porra. Ó, por causa do táxi eu como, por causa do táxi eu bebo, por causa do táxi eu viajo. Faço tudo. Faço tudo por causa do táxi. Já viu esse vídeo? Não. Qual do táxi eu como, qual do táxi eu bebo, qual do táxi eu... Eu viajo. O taxista que me falou de freixo também, ele perguntou, você votaria em quem se votasse aqui no Rio? Eu falei, no freixo. Aí falou, pô, o freixo vai transformar a floresta da Tijuca num grande plantação de maconha. Pô, que caralho? Caralho. Mais um motivo pra votar no freixo. É, pô, tomara. Não tinha uma outra área pra fazer isso. Uma floresta histórica, né? A maior floresta urbana do mundo. É isso aí, eu sou contra o freixo nessa brincadeira aí. Nessa coisa da localização da plantação. Eu acho que eu ia fazer no jockey. Já é tudo plano? Aliás, eu tenho um plano pro jockey. Qual? Basta alguém chegar com um bilhão ou dois de euros pra viabilizar. Eu tenho aqui. Transformar o jockey numa praça pública. Praça pública, meu amor. E você atravessa da lagoa até o Jardim Botânico por dentro de uma praça pública. O trânsito é feito por um mergulho. Enfim, não é de urbanismo, foda-se. Aham, aham. Mas pra falar, achei foda, é? E aí, o que que acontece? O pessoal vai correr de Cavalonde, lá em Curicica, e a Globo vem. É o pro jockey. Perfeito. Metade é da Globo, pra gravar ali. E há outros 70, 40% pela Globo e 60% um parque público. Que a Globo banca. Mas a Globo faliu, porque o Bolsonaro acabou com a mamata. Então o projeto tá emperrado aí. Isso tudo por causa da Lei Juan Lei, né? Sim, a Lei Juan Lei que me deu tudo que eu tenho. A Lei Juan Lei. Essa camisa você comprou? Essa camisa é do dinheiro do contribuinte, da Lei Juan Lei. Ah, então minha mãe pagou a sua camisa. Sim, a sua mãe que... Então essa camisa é nossa? Essa camisa é sua. Você tá usando então uma camisa nossa? Isso, eu tô comendo uma camisa de vocês. Aquele casaco é nosso também? É. Por favor. Você tem carteira? Eu tenho. E você comprou ela também? Não, foi a Lei Juan Lei. Então é minha? É sua, é tudo seu. É meu também? Tá vendo? Os artistas comunistas não querem dividir seus casacos velhos. Você é diferente, você usou a Lei Juan Lei e tá dividindo com a gente. É, agora sabe o que me deixa puto nessa história toda de verdade? É que a Lei Juan Lei é pro... A Lei Juan Lei é pro me dar o meu casaco. Não, é meu. A Lei Juan Lei, ela é pro cara que segura o cabo, pro cara que faz o som, pro motorista que leva a galera pro set de filmagem, pra galera que faz a comida, as refeições, o que o pessoal come no set, muita gente, um batalhão. Pra gente técnica, operador de áudio, os editores numa ilha de edição. Então é um negócio que emprega muita gente. E o ator ganha mal relativamente em filme. E filme não é um negócio de fazer dinheiro com filme, mano. Não existe. Fiz um filme. Pô, você fodeu, fez um filme. A gente não ganha bem em filme, sabe? E aí se criou essa história toda, essa parada toda que virou meio verdade. A gente começava a rir no início, tipo terra plana, né? Não, não é possível. Aí tem um cara lá, fizemos um experimento, tá? Ratanabá, tá confirmado. Tá, pessoal? Ratanabá tá confirmado. É uma cidade enterrada toda de ouro, que vai transformar todos os brasileiros milionários. Tá confirmado isso aí. Tá confirmado. Mas a mídia, óbvio, não vai divulgar, né? Não vai falar a verdade. Mas nós estamos já preparando tudo o que nós vamos comprovar tudo, com fatos. E aí essa parada começou a virar verdade. E aí o Ratanabá, a galera, não, é o... E os caras caem, né? Não, não cai, não. Você faz parte de uma conspiração, porque aqui é o quê? Porta dos fundos. Então você serve a quem? É o comunismo. E aí você tá sendo vigiado. O que vocês acham que não tem uma pessoa vigiando aqui esse estúdio e falando pra ele num ponto que ele deve falar? Tem, ele tem. Pra sexualizar as crianças. Ele nem é assim. Ele tá dentro de uma roupa de látex. Isso. Olha! Olha! Caralho! Ele é um executivo. Ele tem 70 anos. Olha! Olha como o látex é bom, Marcelo. Olha isso aqui. Para de gordofobia. Olha! É do látex bom. Eu vou ter que te matar depois dessa. Me mata. Para, para, para. Não faça isso. Não faça isso. Sabe quem sou eu? Quem? Saudoso. Amigo, querido. Você, cara. Calma, remo. Um beijo. Calma, remo. Recaiu. Onde eu duplei. Eu pego. Vai, vai ter. Oi. Aí a galera conseguiu virar, tipo, a classe artística contra uma boa parte dos brasileiros. Como é uma parada que não tem nada a ver? Enfim. Que é pro trabalhador, sacou? Que é porra. Que é sacanagem com o trabalhador. Aí o cinema brasileiro faliu. A galera fica... O cinema faliu. O Brasil faliu. E faliu. O Brasil faliu. Mas tem isso, né? Da galera querer... A galera gosta dessas merdas. A torcida organizada. Sim. A força jovem do Juventude Samas contra a torcida do Tocantinópolis. Ainda uma porrada. É mesmo. Não altera o ponto na tabela. Se tivesse uma briga de torcida organizada que o time subisse, porra, olha, depois de ferir sete torcidas. Pode. Ó, rasgaram três camisas. Queimaram a bandeira. O time ganhou um ponto na tabela. Aí é sentido. Mas não faz sentido. É a parada da Dilma. Ninguém vai ganhar. Todo mundo vai perder. Até quem ganhar vai perder. Tava certo. Tava certíssimo. Aí o Brasil virou um lugar destrutivo. Onde as pessoas falam... Onde os brasileiros fazem... Botam os brasileiros mesmo pra baixo. Don't listen to Anitta. She is... Hated by the people. She sexualizes the children. Please, Mr. Mark Ruffalo. Bote caralho. Caralho. É uma coisa muito maluca. E é um pouco engra... Até um certo ponto é engraçado, né? É verdade. Começa assim. Vocês estão um pouco assustados. Não, não. É... Eu concordo. E tá gostosinho. Até um pouco... Até tá gostosinho, né? Tem um lugar que é engraçado. Eu acho às vezes engraçado, assim. Tem coisas bem engraçadas, assim. Aquelas montagens do Bolsonaro com o Jesus acima da família. Isso aí, quando ele saiu do hospital, botaram o Jesus de mão dada com ele. Jesus de mão dada. Oh, meu Deus. Tem uma que... São vários super-heróis assim, reverenciando ele vindo num corredor. Aí é muito engraçado, tá? O Superman, o Batman... É real ou é montagem? É verdade. Isso é verdadeiro. Foi no set de Vingadores. Foi no dia que o Bolsonaro... Foi no set de Vingadores. Sim, que ele foi reverenciar. Todo mundo, nossa, Bolsonaro. Que foi gravado, inclusive, essa cena. Nossa, queria muito, mas eu só tenho gravado. O que eu vi só foi estar na Luciana Gimenez. Cara, isso é o presente perfeito pra um inimigo oculto. Um quadro do Bolsonaro com o Jesus. Caralho! Perfeito. Sabe aquela mulher que desenha? Tem uma mulher que desenha no Twitter. Tem que ser um quadro dela. É dela, dela. Ou botando, tipo, imagina o Bolsonaro com você no colo. Você dá um... Bolsonaro, papai... Tipo, seria do caralho. Apoia artistas bolsonaristas. Você já apoiou um hoje? Não é, assim... Papo brabo, hein? Mas você era duplo, né? Você duplou. Você duplou. Você duplou. Você duplou que eu sei. Eu sei que eu vi. É, na verdade, você duplou. Duplei. Foi uma história muito interessante. Em 2008. Estava na MTV. E aí eu queria ter um interlocutor, né? E aí a galera falou, pô, tem um cara aí que é carioca, que é estagiário. Aí chega aí, chega aí, o cara, pô, super bacana. Felipe Ricota, engraçado. Um cara com uma visão diferente da minha e tal. Bacana, carioca também. Então a gente queria dar aquela impressão de Rio de Janeiro. E ele topou fazer, mas topou fazer com a cara coberta, porque ele tinha uma banda e não queria, tipo, pô, associar. Não queria se mostrar pra manter o trabalho da música dele, que era prioridade e tal. E aí foi uma dupla que funcionou muito, assim. Funcionou bastante. Em cena e tal. E aí depois de um tempo, a MTV queria... A MTV tava num movimento de descida e tinha algumas reclamações dele. Falou, pô, a gente quer demitir ele. Eu falei, pô, não faça isso. O cara, a gente funciona em cena. Vamos dar mais... Vamos lá, não sei o que. Ele ficou mais um ano e ele quebrou uma guitarra alugada. Tinha uma guitarra emprestada? Caralho. Que uma loja emprestou. Aí ele ao vivo, vai... Ele foi demitido. Aí ele ficou... Aí ele queria... Aí com o movimento de vingança, ele foi pra Record falar que eu chegava na R7, né? Que eu chegava na MTV e falava, eu sou foda. Não interessa quem estiver do meu lado, eu vou sempre brilhar porque eu sou foda. Caralho. Essa átua, assim. O Marcelo chegava no trabalho dizendo, eu sou foda. Caralho. Eu sou o máximo. Ele é o eu sou o máximo da época moderna. Caralho, meu. Nem de brincadeira eu falava isso, entendeu? E aí começou uma relação que ficou muito esquisita. Aí eu falo um pouquinho dele, ele já... Tipo... Monta em cima disso. Então eu tô aqui fazendo merda, falando de pessoas que não deveriam. A gente tira. Mas isso é ótimo. A gente tira, a gente tira. Pé dentro de um pagamento pecuniário, a gente tira. Não tira não. E temos nome. E sobrenome. Que se joga no Google. Não, eu desejo bem. Tudo de bom. Eu desejo mesmo. De verdade mesmo. Tudo de bom. Felicidade. Tudo bem. Até porque assim ele segue. A parada dele. Porque às vezes foi um momento na vida dele que foi frustrante. Ele acabou talvez sendo essa a atitude dele. Tem coisas que eu jamais vou falar em público. Talvez quando estiver bem velho. Caquete. Eu comi a bunda, amor. Eu sou foda. Eu sou foda. Eu sou foda. Pode botar qualquer um do meu lado. Olha, eu falei que eu era foda mesmo. Bota do lado do teu pai. Fumei craque com o Grande Otelo. Fortaleza, Rio docento e quarenta e três. Fumei craque com o Grande Otelo na TV Tupi, cara. A gente ia no... Histórias que eu só... Fumei craque com o Grande Otelo na TV Tupi. É, cara. Bom, pode... O jovem acha que tudo nasceu no TikTok, né? Antes do TikTok tinha nada. Porra, TV Tupi não conhece nada de Rio de Janeiro. Pô, mas isso é uma delícia, né? Poder falar... Olha, tem coisa que não se fala. É verdade. Não se fala. Não interessa. Não tem essa porra. Pois é. Mas é bom falar, porra. Não, não. Mas é essa cara. São coisas pessoais. São coisas que tem nada a ver. Mas você... Mas olha só. Você não precisa disso com a gente, Marcelinho. Eu sei, mas tem gente ali junto com a gente. Então, pera aí. Tem como sair o Monk e a Lula? Não, idiotas. Não, eu tô querendo dizer as pessoas que estão nos vídeos. Ah, tá. Por trás do entretenimento. Vamos falar de coisa boa. Não, não, Dedé. Você quase caiu nessa, Dedé. Dedé não. Pra você é doutor André Santana. Ele fala todo dia. Michel de doutor Didi, Doutor Renato. Doutor Renato. Pra você é Didi, seu merda. Real, tá? É real esse negócio? Não, eu não sei. O Dudi nunca me xingou. Mas já falou contigo. Já, muito simpaticamente. Mas agora, uma pergunta muito real. Quando você encontrou o Didi... Oi, seu Didi... Renato. Didi Nato. Oi, seu Didi Nato. Oi, Didi Nato. Ídolo. Oi, Didi Nato. Renato Dizão. Renato Dizão. Não sei se no céu tem pão, mas aqui tem. Não, ele foi simpaticíssimo. Não tem nada disso, não. Eu tenho medo de falar dele. A esposa dele aparecer e botar a gente pra fazer um TikTok. Eu falo baixinho, porque vai que ela aparece e fala... Grava, grava, eu tenho que fazer. A 80 por hora. As duas a 80 por hora. A dele é do Cid. A dele é do Cid. E o Cid já tá aqui. A grava e fala... Ele, ô pessoal, tô aqui tomando meu remédio. Não, é pior do que isso. Hoje eu fui ao pé de Cury. Como é bom fazer as unhas. É, meu amor, meu amor, meu amor. Fala, fala. Continua. Como é bom namorar. É muito esquisito. Mas olha... Ah, vamos falar de coisa boa. Vamos. Gente, eu tô fazendo a série A Divisão, né, lá no Globoplay, junto com afro-regg, coisa linda. Caralho. Tive a minha cabeça raspada em cena, no alto do Morro do Borel, pelo ex-traficante Mister M. Foi ele que rasfez esse corte. Com o Cine Moreira narrando no fundo. Ah, Mister M. Ah, Mister M. Ah, Mister M. Tira o fuzil da minha bunda. O Mister M, ele é um ex-traficante. Ele é um ótimo ator. É modelo também, hoje em dia. Carinhosíssimo em cena comigo. Eu tô sequestrado na cena, no cativeiro. Quase mostrando o meu pé. Porque o meu pé tá sujo, com a unha grande, tá lindo. E aí, ele raspa a minha cabeça em cena. E ele é um pouco violento comigo, porque tem que ser mesmo, pra eu reagir. Chorei, me senti uma diva, tá? Meryl Streep. Que foda, que foda. Me senti a Meryl. Me senti a Meryl, ator. E aí, ele, porra, depois de fazer a cena meio violento, ele me deu beijinho. Porra, Marcel, foi mal. Agora, carinho. Oh, delícia. E, porra, é uma série maravilhosa. E a galera do Afro Reggae, o Zé Júnior, tem essa coisa, esse contato, que ele consegue tirar pessoas da criminalidade. Porque sair da criminalidade é difícil pra cacete. Eu não sei, porque eu nunca entrei, mas eu nunca entrei, porque eu acho que deve ser difícil pra cacete sair. Imagina você fazer uma merda, cometer um crime, ficar pensando, meu Deus, alguém vai me flyerar, alguém vai me prender, eu não conseguiria conviver com isso. Mas, porra, enfim, é outra realidade, né? E o cara consegue ir lá e resgatar uma galera, um negócio bonito pra cacete, assim, muito legal. E uma galera consegue sair mesmo, de verdade, outros não. Mas a grande parte sai e hoje trabalha. Pô, que foda. São atores, fotógrafos. Você foi resgatado lá também? Eu conheci o Mr. M lá. Mr. M, Diego, pô. Maneiro, muito bom. Você veio falar essa merda aqui, cara? Veio, veio. Adorei! Amei! Polegar, Mr. M, sou um bravo. Polegar, conheci o Polegar também. Mas já estreou essa série ou não vai estrear? A série já tem duas temporadas, uma ou duas temporadas e agora a nossa é a terceira. Pô, que foda, cara. Estão fazendo um trabalho diferente de dramaturgia e tal, que é uma parada que eu não estou acostumado, né? A gente está acostumado a outra parada, né? Pô, e legal. Entrar em cena meio sabendo o que vai acontecer, com o fim da cena já no bolso, né? E na dramaturgia você entra uma folha em branco. Mas como pode? Sabe? É uma semana. O cara vai falar. Mas é verdade. Não pode ser. Sabe? Está sabendo há dez dias. Aí tem que se surpreender de verdade. Como é que é que faz isso, né? Como é que você faz um sequestrado? Eu nunca fui sequestrado. Como é que deve ser? Eu acho que eu ia me cagar nas calças. Exatamente. Um sequestrado que em algum momento você pode falar, gente, estou apertado. Aí vão te tirar. Isso. Sequestrado. Tira o gelo. Corta. Corta. Cadê o meu corpus lá? Com granola. Com granola. Cadê? Não me enganou. Mas eu fico lá no cativera, eu fico concentrado. Eu fico algemado na cama lá, não sei o que, e fico pensando em coisas horríveis. Para eu ficar mal e tal. Pensando que eu estou sequestrado e tal. Para poder ter uma carga que não é só como a gente faz na comédia, né? Enfim. Enfim. É maneiro para cacete. Estou curtindo para caramba. O humor morreu, né? O humor morreu. Não sei se vocês estão sabendo, mas o humor morreu. O humor morreu. O humor morreu. É um ótimo corte. É um bom programa de humor. O humor morreu. O humor morreu. O humor morreu. Caralho, é um ótimo nome. E ninguém consegue fazer piada no humor morreu. E uma hiperproblematização, uma politização, uma... Não, mas isso não... Não é legal chamar ele de gordo. Entendeu? Não vou parar agora. Não? Não, vou parar. Por quê? Não, porque eu não... Mas o meu nome é... Gordo? Não tem a ver com você ser careca. Não, tudo bem. E nem tem uma testaralha. Uma das maiores testas que eu já vi todo ano. Gente, vamos cortar. O humor morreu. É ótimo, ótimo. O humor morreu é bom. É maravilha. E tem essa... O humor tá aí, né? Tá aí. Tá aqui, tá aqui no podcast. Tá por aí a galera produzindo em casa. Mas no mainstream... Tá difícil. Pensa bem, pensa bem, pensa bem. Pô, a praça sobrevive há muito tempo, né? Uma instituição, etc. Mas aí as coisas novas, a galera nova. Cadê essa galera que tá e cadê? Ele tá meio diluído, né? Assim, pô, tá... Ah, tem um programa... Ela não é de humor. Ela é uma gênia do humor. Então, é claro, é engraçadíssimo. É mesmo. Mas, assim, o gênero humor mesmo ficou uma coisa meio assim... Sim. O humor morreu. O humor morreu. E assim a gente termina com essa reflexão. Vamos pensar, gente? Tchau. Fica com isso, festa de terapia, né? O humor morreu. Bom mesmo era atrapalhões. Isso. Bom mesmo foi na época que Zacaria... Fumou crack. Fumou crack com buçunda. Pois é. Hoje não pode mais estar fumando crack por aí. Na Copa da Itália. Tá chato, porra. Tá chato. Porra, eu enrolei o Ronaldinho numa seda. Ah, tu queimou só aqui na pontinha, não é por isso que... Ah, não. Aqui, é. E eu que fiz aquele corre, porque eu acendi e virou chacaré, porra. Deu uma jacarezada. Esse entende aí. Esse entende mesmo. Esse sabe do negócio. Sabe do que tá falando. Sabe o que fala. Sucrilhos. Mas sabe uma coisa de humor que eu fiz com o Adnê? Sim, sim. De Fake Brasil. De Fake Brasil, foi legal pra cá. Maneiro. Eu ganhei o De Fake Brasil. Sim, claro. Você foi com o Magno Navarro, não? O Magno foi outro dia. Foi outro dia. Mas eu acho que o Magno... Revelamos grandes... Fui eu que revelei. É verdade. Essa galera que fica, fui eu que revelei. Cara, o Marcos Rossi é um cara que parece parecido. Começou comigo. O Edgama veio daqui, ó. O Edgama come aqui, ó. E o que me deve a vida! Tem gente que divirta. O Mion me passou o bastão lá no Amistio Vitor. Não sei se você lembra disso. No VMB rolou... Eu adoro o Mion. Ele passou o bastão? Cheg, depois de vários anos, queria te passar o bastão. Cheguei no VMB, rolou uma passagem de bastão. Foi bem curioso. A galera brinca com isso pra caralho. Que foda-se, tu virou... Ele te passou o bastão. Eu não sei o que é que a porra do bastão tá com o bastão. Tá com ele até hoje, o bastãozinho. Que que eu faço com essa porra desse bastão? Não respondam, por favor. É um cozinheiro que chega pra você e fala... Aí, tô te passando essa espumadeira. O mais que você queira ser engenheiro... É seu. Poxa. Enfia no teu cu. Ah, que bonito. Tá bonito hoje o programa. Adriana Bonato. Pensando. A gente vai começar a gravar, sério. Vamos começar a gravar. Agora foi bom o atendimento, hein? Vamos sim. Por quê? Isso não valeu, né? Nada disso valeu, né? Todos os meus fãs estão comigo. Independente. E devem seguir. Quem é isso? A minha empresária e anjo da guarda. Muito bacana. Ah, isso é um corte, né? Não, isso aqui... Não existe. Aqui é uma banana madura. Gente, é hilário, mas não vou nem rir. Hilário, mas não vou rir. O Joe fala, olha, por dentro... O meu intestino está sorrindo. Eu odiava quando ele fazia isso. É, por dentro eu tô rindo a beça. Nós não vamos rir dessa merda, não. Vamos começar? Vamos. Que aquecimento foda, hein? Nossa, agora... Legal. Agora pra iniciar tá bom. Vamos lá? Vamos embora. Queria que vocês perguntassem sobre a minha religião. Tá. Uma coisa mais espiritual, assim. Qual a sua coisa mais espiritual? O quê? Uma coisa mais... Qual a sua religião? Não tenho. E você... Era isso. Você cuida da sua espiritualidade? Eu cuido da minha espiritualidade. Eu sou uma pessoa muito sensível. Eu sinto... Como um policial de folga. Porque o policial nunca está de folga. Mesmo domingo, o celular nunca tá desligado. Tá sempre atento. Eu tô no Maracanã. Vendo o jogo do Flamengo. Visão periférica, né? Porque o policial nunca tá de folga. Às vezes um vagabundo criminoso. Ele sabe quem tu é. Ele te conhece. Tu já fez uma incursão. Tu já prendeu o filha da puta. E muitas vezes... Tu nem lembra. Caralho, filho. É assim mesmo. Eu vejo lá embaixo. A 112 metros. Se aproximando de mim. O filha da puta vem lá. Aí... Por que eu tô falando isso? Irmão, ela só vai. Tá ótimo. Você tá fazendo um capitão... Numa entrevista de podcast. O seu podcast... O podcast é da porra toda. Podcast de... Do cara da... Da churrascaria. Não, do setor de carne. Como é que é o nome disso? O açougueiro. O açougueiro. O açougueiro é esse nome mesmo. O açougueiro tá fazendo... Então, eu... Ela me pediu 300 gramas de fraldinha. Eu, muito bem. Já. Né? Com a visão periférica apurada. Porque a fila é grande. Seis horas no Guanabara. Uma loucura. Pego a fraldinha. Já corto aqui olhando ela. Porque eu sei, mais ou menos, a proporção dependendo da fraldinha. E já botei lá 300 gramas. Quando foi que você viu assim, eu quero ser açougueiro? Olha, foi quando eu vi o meu pai matar um cachorro. Né? Na cidade Itamerecí. Na Bahia. E meu pai matou um cachorro e eu... Forte, 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 tá? Pica, pica. Pica, brabo. E olha lá, vai sair o gol. Olha o Flamengo. Olha o gol do Flamengo. Esse cara que fez gol é brabo, tá? Pica, tá? Esse cara é pica. Meteu essa? Pica. Então... Foda, foda. Sim, o açougue é uma loucura. Passa de tudo no açougue. Passa de tudo, tem de tudo. E você tem que lidar com tudo. Você tem que lidar. Às vezes vem gente que fala, cara, tem uma picanha-prêmio. Você fala, não tem picanha-prêmio. Picanha-prêmio é lá na estante. Você tem que saber lidar a situação. Lê o cliente. Público, né? Bom, temos com um milhão de divisões simultâneas agora. E o pessoal perguntou, se você não fosse açougueiro, você seria o quê? Militar. É o açougueiro reaço. E todo mundo que é reaço hoje em dia, ganha fãs rápido, né? Essa coisa meio assim da... Várias... Puta, ia citar o nome de uma pessoa que ainda vem. Porque tem umas 300, né? Que fala assim, é isso aí! É, Bolsonaro sim, tem que matar sim. Não sei o que, é vagabundo sim. Aí a pessoa ganha muitos seguidores, né? A pessoa já vira... E é ministro em três meses. E é o incentivo que ganha, né? Ganha o incentivo também. Ganha o incentivo pra fazer uma peça conservadora. Por isso que eu acho... Um Almodovar sem sacanagem. Uma pornochanchada. Uma cristochanchada. Por que não? Cristochanchada. Uma cristochanchada. Ué, essa galera sobe até ministro muito rápido. Por isso que eu acho que alguém da esquerda tinha que fazer isso. Fingir que era reaça. Isso. E quando fosse eleito, ele ia se fudendo! Eu tô só pra maconha, caralho! Ed Gama foi exonerado esta tarde. Depois de 11 minutos no cargo. No próximo bloco, Curitiba vence o Juventude. Eu adoro no jornalismo. O cara dá uma puta notícia. Você morreu, né? Tá desaparecido na mata. E a notícia depois é super leve. Continua desaparecido. Há 36 horas. E o Flamengo enfrenta essa noite o galo do Maracanã. Vamos ver os preparativos. No bloco que vem. Isso é uma notícia que você tá perdido. Mas... Uma feira pra lá de animada. Agita a terceira idade em vassouras. Vamos ver no próximo bloco. E você é perdido na mata. Mas na Record é muito pior isso. Na Record da Tchigana. Ela é muito pior. Porque eles sempre tem uns bordões. Então, tipo, ele dá um negócio triste e fala assim... É do Balababiu! Ah, mas aí aqueles caras apresentando o programa. É, cara. Sabe que eu comecei minha carreira sendo repórter policial num programa desse? Ah. Cachorrinha de violência? De fascistinha? Não era de violência porque eu tinha medo. Cachorrinha de fascista, né? E nessa época eu nem sentia. Cachorrinha de fascista, né? Não, seu Marcelo. Não sou fascista, não. Troca um salariozinho. Troca não, seu Marcelo. Quero meu Mirabel. Eu tenho 15 anos. Fascistinha Mirabel, né? Eu tenho 15 anos, seu Marcelo. Fascista Mirabel. É bom isso, né? Fascista Mirabel. É uma fascista Mirabel, rapaz. Mas o apresentador... Já conversei com uma puta na Vila Mimosa e... É verdade. Eu fui um dia beber cerveja com um amigo lá, não sei o que. E a gente tava conversando. A pessoa falou assim, ah, aqui é 40, 50 programas por dia, não sei o que. Que isso? Minha filha só toma Mirabel. Minha filha só toma Mirabel, querido. Minha filha só come Mirabel. Eu falei, ok, beleza. Tá justificado. Desculpa interromper com esse pensamento. Mas uma vez eu vivi o pior. Banana, banana, banana. Essa, essa, por favor. Abacate, abacate, abacate. Os caras falam banana, banana, banana pra cortar. Quando eles falam, um troque deles. Eu vou contar tudo pra vocês. Ele não vai saber que você acabou de falar banana. Depois lá no meu Instagram, no meu Instagram, você sabe, eu vou contar tudo que vocês não sabem. Eu vou falar do gelzinho. Tá? Um deles tem um problema na justiça. Saiba quem? Arraste pra cima, saiba o quê? Um deles fugiu de um crime. Saiba onde? Eu não sabia como ele sabia disso, não. Não tem como ele sabia disso. Mas é imprescritível. É imprescritível. Bom, enfim, né? É uma coisa muito louca, né? E tem essa coisa de... Foi só um serenata de amor, cara. Quem te contou essa porra? Loja americana tá aqui agora? Você é advogado delas? Tem um arquivo imenso da loja americana. Com 12 serenatas de amor. É que eu gosto pra caralho de serenatas de amor. Olha, se as lojas americanas divulgassem as fitas de segurança, 50% das crianças brasileiras seriam presas. Pequenos, marginais, ladrões de bala, vagabundos. Estariam presos todos eles, né? Eu, com certeza, estaria preso, mas não por isso. Você é pró-vida, Anabate? Sou pró-vida. Tá bom. Qual a sua religião, Adigama? A minha não tem uma religião. Ai, que... Por isso que brinca com Jesus. Por isso que não é uma piada de Jesus. Deus pra quê? Eu não preciso. Eu gosto de Jesus. Você gosta de Jesus? Eu também gosto de Jesus. E a assessoria? Jesus é um mexicano, amigo meu? É bonito, lindo. Amo Jesus. Amo Jesus. O problema de Jesus é a assessoria de imprensa dele. É verdade. Que vem sendo mal falado. A torcida organizada. A torcida organizada tá braba. Mas é um lindo exemplo. Eu vi um pastor esses dias pregando e falando assim, Deus, acaba com a coluna dele, mata ele. Juro? Eu vi, eu vi. Tudo isso? Eu vou que os ossos dele... É, é. E eu fiquei tipo... Dê a eles uma morte lenta! E a galera, aleluia, glória a Deus. Eu falei, querendo, não é isso não. Mas lembra do apóstolo Valdomiro com o Ratinho? Tu não lembra disso? Olha, no estômago. Ele fala, olha Ratinho. Eu vou dizer uma coisa pra você. Eu não tenho nada contra você, não. Mas se Deus te der um câncer... O poder dos caras, broguer. Deixa eu dar uma pausa. Vamos tomar mais um Enertop aqui pra eu dar um... Enertop que tá sempre aí. Enertop. Gente, bateu uma hora de podcast. Isso quer dizer o quê? O momento Enertop. O momento Enertop. Olha, sabe quando você tá no meio do negócio e aí você tá cansado? Enertop. Sabe aquele momento de dor de cabeça? Nada mais dá certo. Enertop. Sabe o quê? Vê os cânceres? Enertop. Tudo com Enertop. Enertop mudou a minha vida. Mudou a vida da minha família e da minha mãe. Sim. Minha mãe pegou diabetes com o Enertop. Foi problemático. Um problema grave, o Enertop. E nem tem açúcar. Não, o Enertop tem um gosto super natural. Enertop. Enertop, os mesmos fabricantes de pinto. Ele é feito com restos de mineirinho gratécio. Dolly e Guaravita. Caralho. É feito com restos. E o Enertop Nordeste tem restos de Guaraná Jesus. Por isso a coloração rosácea. Tome Enertop, você também. Vem. Em casa de bebeira Enertop, o médico deverá ser consultado. Alguém, se for inteligente, registrar essa marca. Já tem uma própria liga. Já parte na frente. A gente já te deu o caminho, meu irmão. O resto, a vara, o... É, isso. O resto, muli... É, você ensina a pescar. Aqui, ó. Eu tô falando com vocês na cabeça, na mente. É, o moço inteligente falou que é errado dar as coisas pra quem não tem. O certo é ensinar a pescar. É isso aí. É isso aí. É isso aí. Cada vez mais rico, as pessoas têm menos pobres. Ah. É verdade. Porque é errado fazer os ricos fugir do país, que os ricos é que sustenta, né, a economia. Eu vi no... No Siqueira. Não, mas eu sou uma pessoa eclética. Eu vejo Siqueira, Lacombe, Jovem Pan, vejo todos os programas. Diferentes, correntes, teológicas, né? Vejo tudo da rede de TV. Menos aquela Amanda Klein, que eu não suporto. Aquela é nojenta. Vejo tudo, vejo de um tudo. Brasil Paralelo tem os documentários ótimos. O Brasil Transversal. Você viu o Antagonista também? O Antagonista? Não, o Antagonista... Ele ficou no meio de caminho. As coisas estão tão escrotas, que o Antagonista perdeu um pouco a relevância. Ele tá pouco escroto. Só mora na Barra. Eu gosto. Eu? É. Eu não vou declarar meu endereço aqui, não pode ser de miliciano assistindo a essa porra. Eu acho que vou dar meu endereço. Gente, tá tranquilo. Qual que é, rapaz? Tá tranquilo. Neto do Seu Gelbi. Quem é Seu Gelbi? Ah, não queira saber. Banana, banana, banana. Eu sou um ponto fora da curva. Entendi. Depois a gente fala disso. Se é que você pode imaginar. Agora eu tô nas escolas de samba também. Dá uma certa, dá uma segurança. O avô desse aqui é o Calango de Andrade. Calango de Andrade. É, lá vem o Marcelo. Isso parece a história do... Deporto Calvo. Seu Odemar Vigário. Puxa. E aí? Calango. Calango. E a cabecinha? A cabecinha? O joelhinho... Primeiro maranguapense. Na estância de maranguap. Com o joelhinho. Está sem uma linha editorial, cara. Está sem uma linha editorial. Você foi dupla. Olha! Faca da Patrona. Sim, minha dupla morreu num acidente de ônibus. Após um show que a gente fez de madrugada. E desde então... Você vem cantando. É, vem o graças a Deus cantando solo. Eu tô com um show. Então eu tô poupando a voz. É super bacana. É o primeiro podcast de asmo do Brasil. A primeira... A primeira... A última de uma hora. A segunda de uma hora. A segunda de uma hora. Ih! Show. Palmas. 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 Isso. Gente, agora é hora de fazer barulho. Eu quero ouvir mais alto. Boa noite. Boa noite. Perdeu a linha um pouco, amigo. Pouco menos, tá? É o primeiro podcast asmi do Brasil. Com patrocínio de Enertop. Você tem consultor do centro médico, você deverá ser consultado. Exatamente. Às vezes o cantor tem essa coisa de falar baixo, né? Falando um pouco baixo, Pedro. É, eu tô com um show amanhã. Eu vou fazer Londrina e Marina. Londrina, depois Crato, depois Pelotas. Londrina, Maringá, Crato e Pelotas. É o show, é, é o show. O produtor é louco. E... Será que fuma? Se eu fuma? Eu fumo bastante, mas por isso que eu falo baixo. Pra poder fumar mais. O cara fuma, caralho, bebe e reserva a voz. A voz não... É, mas, velho, quando as pessoas que fumam bastante, né? Ficam, acabam ficando... Não dá pra negar, né? Você até... Isso é voz de camel. Isso é a minha voz. Essa já é uma enfisema mais... É outra marca. E o meu já é mais uma coisa... Aí cê é mentolado. Aí cê é mentolado. E é... E é o que ele faz? Aê! Aê! Aperta a bolinha, viado. Tá, tá. Previsão do futuro com o Marcelo Aguirre. Ah, é? Faz uma previsão pra ele também, meu amigo. Opa, opa. Vamos lá. Fala aí, pra eu ver. Falar normal ou falar... O que você fez hoje de manhã? Hoje de manhã... Falando sério, falando sério. Eu infelizmente acordei, porque eu gostaria de ter ficado dormindo. Ah, também. E tentei... Você faz piada com tudo, né? Qual é a sua dor mais profunda? Qual dor você tá escondendo da gente? Filho que eu não pude assumir. É, tem a questão do filho que eu não pude assumir. Qual trauma que você tá tentando esconder? Não, 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 não. Baixa um pouco. Olha pra mim, cara. Não, não tem graça. Eu tô falando uma parada séria, cara. Isso, Marcelo, eu tô entendendo. Qual dor você tá tentando esconder? Eu sou calvo desde os 15 anos. Mas não é isso. Não é isso. Ainda não é isso. Calvo. Alguma coisa causou essa calvação. O povo deles que veio. Seu pai é calvo? Meu pai é calvo. O calvo sempre teve na minha vida, que eu nasci em Porto Calvo. É mesmo? É verdade. Lá em Alagoas. Mas deixa eu te falar uma coisa. Vai ficar tudo bem, cara. Já tá tudo bem. Obrigado. De verdade, já tá tudo bem. Você não precisa ficar fazendo humor pra esconder as coisas, não. Ele entendeu o que eu quis dizer. Ele já pegou. Baixa um pouco o astral, né? Você é só uma pessoa que às vezes baixa um pouco o astral. Entendi. Você entendeu, né? Entendi. É muito bom essa coisa do canalha que fala uma coisa genérica e você fica... É? A minha previsão do signo tava certinha. Hoje você vai ter uma oportunidade profissional. E tive. É que nem o cara quando vai na igreja e fala assim... Pastor falou que essa semana Deus proverá. Alguém vai chegar aqui e vai me dar umas compras. Aí tipo, não passa e fala... É porque eu não fui muito bem, não. Eu não tava bem na igreja também, não. Esse negócio é uma coisa triste. É uma lavazinha saratã, né? É, meu irmão. Você faz terapia, Edgão? Faz. Faz? Faz. Sério? Faz. Que dia da semana? Eu faço geralmente... Eu fazia as quartas, só que agora a gente tá gravando aqui toda terça e quarta. Ah, aí você tá fugindo da terapia, né? Eu estou... Não, eu tô fazendo as segundas agora. É. Se eu digo, ainda não tá aqui. Mas é porque eu tive que mudar minha terapeuta porque ela só tinha horário de quarta. Legal isso, hein? Banana, banana, banana. Ele falou que é da dona. Ele foi... Mentira! Ele vai no psiquiatra, porque ele tem problema de abandono parental. O pai dele... Trai o pai dele desde casa com a moça do amigo dela. E aí ele chorou porque ele viu o pai dele e falou assim... Bateu na cara da mulher e falou assim, foi mesmo. E foi terrível. Por isso que ele ficou careca, porque ele coça a cabeça desde então. Cara, esse tipo é o tipo que na festa tu quer passar logo adiante, né? E aí, cara? E aí, porra? E aí, a música é minha que ele cospe. Não é tão aqui, assim, né? Aí tu quer passar ele adiante. Logo vem aqui. É esse cara que... É esse cara que sai e pega o revólver, né? E volta. E volta pra conversar com você mais perto. Tô pai da Luciana Gimenez, ela me convidou pra ser convidado. Ela me convidou pra ser convidado. Luciana Gimenez vê um desse, ela já manda pra produção. Quero ele. Nossa, que loucura. Que história. Nossa, que história. Uau. Que interessante. Eu não. O casting de elenco ali, a galera que... Eu queria muito ver um dia aqui. Todo dia, ó. Todo dia, ó. Fala brabo. Brabo. Olha. Essa é pica, hein? Que loucura. Pica, tá? Pica. Pica. Que é isso? Ai, coque. Ai. É Dick. Pensei em... Você já foi, não? Não foi de mesmo? Claro. Mas seria do caralho. Eu fui. Fui debater com o pastor. Mentira, claro que não, cara. Se eu tivesse ido a Luciana Gimenez, eu seria presidente da república. Deixa eu te falar. Eu sei não. Aplaudi não, cara. Aplaudi uma merda dessa, gente. Uma coisa horrorosa dessa. Pelo amor de Deus. É porque aqui é todo mundo fã do Bolsonaro. É, meu pai. Você tá no podcast de bolsonaria. Aqui é o Bolsonaro. Ó, a língua é sibilante. Você não percebeu isso aqui? Legal. Querido, o Lula é sibilante, eu sou sibilante. Mas até aí eu também tenho. Pois é. Mas eu sou o novo sibilante da galera. Esse dia é boa. O Lula novo e o Lula velho. Ah, eu vi. É, o Lula novo já. Faz aí, faz aí, faz aí. O Lula novo. O Lula novo, ele tá um negócio mais contido. Companheiros e companheiras, nunca antes na história desse país nós tivemos um momento de tanta desunião nacional. E o Lula. O Lula velho. O Lula mais atual. O Lula atual. Então. Eles podem matar uma, duas e até três rosas. Mas eles são incapazes de impedir a chegada da primavera. Eu gosto muito dessa frase. Eles são incapazes. Eu gosto muito dessa frase. É muito bom, muito bom. O Lula antes tava lá, assim, de calheira, disse que agora tá no momento louco, ele tá. E já entra trincado pra falar. O Brasil é um lugar muito louco, né, cara? Ninguém diria que isso ia acontecer, né? O cara tava preso. Esse problema ia morrer na cadeia, ficar doente na cadeia, o cacete. Aí o cara sai. Aí o juiz, que era herói, que tinha tudo pra também se dar bem pra cacete, aceitou um convite, não tinha que ter aceitado. Aí brigou, você quer sair hoje e vai fazer um chá de revelação de candidatura. Como é que vai ser o chá de revelação? Ah, vai ser... Ah, eu não vejo motivo pra... Ah, nem o melendro. Ah, acho que o povo de Curitiba vai saber fazer essa escolha. Conversas... Conversas... Púdicas... Púbicas... Ah... Conversas... Ah... Conversas públicas... Conversas... Ah... 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 Parece que ele tem que jogar um balde, né? Entendeu? Ele vai travar. Ele vai... Não, ele é uma performance. Ah... 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 É uma parada meio... Ah... Ah... Não tem muito pulso, ele não sabe muito aonde vai. Será aquela barata meio tonta? Assim que eu vou ali, vou ali, agora tô aqui. Aquela barata que solta ela, vai pra um lado, vai pro outro. Não sabe aonde ir. É muito curioso. E aí o cara que tinha tudo pra dizer que agora tá fudido, sequei o Lula aqui... Agora as rosas! Nós vamos sobreviver e mostrar pro Brasil pra todos os companheiros! Puto! Puto! Eu gosto do meme dele malhando, já viu o meme do Lula malhando? Lula malhando! Transando! Malão! Ele e Cauã, não sei quem... Cochona grossa! Cochona grossa de desbuxada, de boy! É verdade! Com ramo de galo! O galo deve ter um ovo bonito! Não, não, não! Banana, 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 banana! Mas a banana eu não acho bonito não! O ovo é pra mim! O ovo dele... O ovo dele é daquele que... Segura um com uma mão! Podem puxar meu saco! Mas quem segurar meus ovos é já já! E aí o maluco, o Brasil muito louco, foi muito louco. Aí o outro sai, o outro que tinha tudo pra ficar no poder, de 59 anos, começa a fazer merda atrás de merda! E... Oferecer cloroquina pra uma Ema! Tu lembra disso? Porra! Nossa! Minha filha vai ser muito privilégio! Ela vai ver isso em livros de história! Caralho! Quando o presidente ofereceu uma cloroquina a uma Ema! Com 300 mil motos! Com uma Ema! Com uma Ema! E não sei o que! Cavalos! E não uso máscara! Porque tem o chip chinês! É o chip da picada! E a vacina causa a AIDS, tá? Se você não sabe, fique sabendo! Que é uma obra do diabo! Aham! Que é pra punir pecadores mesmo! Porque pra mim quem pega... Enfim! Aí tem um monte de loucura! Aí vem uma loucura! Uma ficção! E aí o Lula que já não tinha mais chance de quase nada! O PT tava quase morto assim! Tava tendo votações pequeníssimas! Pela incompetência! Pela loucura assim! Do que foi esse governo agora! E aí ficou... O roteiro tá muito curioso! A Globo virou comunista! Tudo mudou! Virou um 360! João Dória é um comunista! Olha pra isso! Comunista! Alexandre Frota! Comunista! Mamãe falhei! Nando Moura! Nando Moura! Nando Moura é leninista! Estalinista! Exato! Aí fica uma coisa muito... Tá um negócio muito doido! Mas... Engraçado que nas ruas... Eu não sinto tanto isso! É uma coisa de ambiente virtual, né? Sim! Assim de... A gente recebeu até algumas perguntas do público aqui! Uma filha da puta! Ladrão! De Lei Rua Lei! Muito linda! Lei Rua Lei vai acabar, hein? Mas na vida real não é tão assim! As coisas são muito mais tranquilas! Você pode... Tranquilamente pegar um cara que pensa totalmente diferente de você! E sair rindo, se divertindo juntos! Não sei o quê! E daqui a pouco ele fala uma merda que tu fala... Ah! Que mulher é foda, né? Tu... Cara... Cara... Olha lá o cara... Que nem o cara que é conservador conversando com alguém e o outro fala... Ainda mais pra ele sendo negro, né? Enfrentando esse... Esse racismo estrutural! E o conservador faz... Hummm... Assim... Não tem racismo! Não tem nada disso! Que ser humano! Todo mundo é esqueleto! Tá? Debaixo de secreto de esqueleto! Vidas brancas em plantas! Eu vi o vídeo do Morgan Freeman! Eu vi o vídeo do Morgan Freeman! Vidas albinas em plantas! Vidas ruivas? Você já viu alguém falando de vidas ruivas? Sabe por quê? Só porque é ruivo! Porque ruivo não dá audiência! Não gera lacração! Então... Tá? Que personagem bom aí! É! Eu sou terraplanista! Eu tenho um blog! Eu sou terraplanista! Você é terraplanista, Bruno? Terraplanistas de Realengo! É o meu blog! Tá rindo porque você é dominado pelo sistema! Eu fiz um teste... Eu subi a passarela de Realengo! E lá de cima você não vê a curvatura! Como é que eu posso enxergar... Me explica! Não! Na boa! Para de rir, porra! 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 Como é que eu posso enxergar... O Carrefour... Tá? Lá do alto do viaduto! De Realengo! O Carrefour Bangu! Como é que eu tô enxergando? Se a terra tivesse a curvatura... Tu não ia ver... Depois ali passando a quadra da mocidade... Tu não via mais! Porra! A Guilherme da Silveira ali, o capo do Bangu... Tu passa ali e já é curvatura! Porra! Porra! Tô vendo! Dupla é bom, né? Você foi dupla! Eu fui dupla! É verdade! Agora sou trio, né? Agora você é trio! Agora eu vou ter trio! Show mesmo! Isso aí, gente! O estacionamento! Valeu, meu amigo! O estacionamento é longe! O estacionamento é longe! Tem que pegar um Uber pro estacionamento! Tem mesmo! Tem mesmo! É um Uber pro estacionamento! É mesmo? É, ela me indicou um estacionamento ótimo! Não é aqui no bairro! Não é aqui no bairro! Mas legal que eu pude fazer um reconhecimento! Você fez um Uber pro já queimar as costas? É, era o mais caro também que eu parei! Mais uma hora eu tenho que deixar o carro lá pro carro! Tu bora aqui! O cara vai me devolver um chevette! O senhor aqui está o seu... O quê?! Não! Leva essa merda aí! Tá com um tanque cheio! De gás, claro! Chevette com gás! Que é aquele que não anda, né? Trânsito me irrita pra caralho pra chegar aqui! Puta que pariu! São várias doenças no trânsito! Porque tem que ter um senso de sociedade no trânsito! Você se para no meio da rua! Tem alguém vindo lá atrás! Tem que ir trabalhar! Tem uma ambulância com alguém ferido! E você tá... Ah, não vou parar! Vou ligar o alerta! Vou esperar aqui mesmo! Tem muito essa coisa! Tem um motorista que... Hoje eu percebi isso, né? Que é um motorista antissocial! Que é aquele que não gosta de ficar perto de nenhum outro! Então o carro da frente, ele mantém uma distância de 20 metros! É imensa! Isso me dá uma gastura, cara! E o cara vai... Meu irmão, tem pista pra cacete aí na frente! Aí ele vem aqui! Aí você vai dar a volta nele e acelera! Porque ele não quer que você passe! É um safado! E os motoqueiros que acham que pegou a estrelinha do Mário? Cacalho! Os caras irão bater VM darem ai pai! Com a moto, cara! Vem da puta que pariu! Mi 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 mi! É buzina! É daí que vem a expressão mi mi mi! Mi 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 mi... Porra, para de mi mi mi! Caralho, a etimologia... É mesmo. Sim, porque quando os índios e anomames passavam de moto a sentido da Serra de Santos... Mi, 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 mi... E aí... E anomame... E esse, inclusive, o cara que inventou isso, ele também é o dublador do... 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 Papaléguas. E do William Bonner. O William Bonner era dublado, vocês sabiam? Como é que... Ele tem uma voz fina de uma merda. Voz de feitiço de... Tem a língua pragueja. Fala, galera, William. Boa noite. Fala aí. São coisas da Globo que ninguém sabe. Que ninguém sabe. O quartinho do craque. É verdade. O quartinho do craque existe. Tá lá. Também tem o banheirão da... Como é que é o nome dela? Ah... Vou lembrar. Ah! Tem também o banheirão da Renata Sorrá. Banheirão da Renata Sorrá. Banheirão da... Que eu não vou dizer quem promove, porque eu não sou desse tipo de pessoa. Não, melhor não. Mas chama-se banheirão da Renata Sorrá. Tem também o... O quartinho do ananismo. Tem a... A Glória Maria tem um glory hole. Tem um glory hole da Glória Maria? Maria Hole, é. Porque ela vai relaxar. Porque a Marinha é um glory hole. Agora a Maria Hole. Tem. Você sabe que é um glory hole, né? Sei. Claro. Frequento muito sites. Lá em Lagoas tem um fantástico. Lá em Maceió tem um. Que é fã glory hole maravilhoso do nosso caribe brasileiro ali. Jatiuca, Ponta Verde. Jatiuca. Jatiuca, Ponta Verde. Tu sabia que eu fui num show teu? Lá em Maceió. Sabia. Tu rasgou a bermuda. Fui em Maceió? Foi em Maceió. Bermuda não? Porque eu tava de calça. Tu rasgou a calça e botou uma bermuda. Que tu só tinha uma bermuda na mala. Lembra disso? Foi em Maceió? Foi em Maceió. Eu lembro. Eu fui fazer uma dança muito boa com a minha calça. Abriu na frente. Rasgou toda. Fiquei meio de cueca. Parece a calça rasgada. E eu não tinha... Como eu ia voltar no mesmo dia, eu não tinha trazido roupa. Eu não tinha mais roupa. E aí alguém da plateia me jogou... Uma bermuda. Não, me jogou um casaco. E eu amarrei o casaco. Ah, que era mesmo? Aí fiz tipo de... Galera universitário que amarra casaco na cintura assim. Caralho. Fiz uma peça. Peça inteira. Solo rasguei a calça com 20 minutos. Caralho. Caralho, e agora? Gente, eu vou cancelar. Aí o cara me fez essa gentileza de jogar um negocinho. Eu fiz o show coberto e tal. Caralho, foi mesmo. Foi foda. Tu tava nesse dia? Eu tava na plateia esse dia. Caralho, que foda. Eu era assim. Eu tinha meus 8, 9 anos, né? Cara, bem novinho. Bem novinho. Mas eu lembro. Meu pai me conta. Meu pai me conta. Meu pai, colega criança, ele me deu o boneco seu. Isso, de barro, talhadinho de barro. E aí ele me deu e falou assim, esse daqui é o rapaz da Tupia. Da Tupia, da Tupia. Eles com a Anísio e Ronald Golias. Esses daí são os caras. E o Grande Otelo. E o Grande Otelo. Mas eu descobri hoje que eu fumava crack. Família de Grande Otelo? Processa. Processa. Pode ficar. Por favor, Família de Grande Otelo. Não vou falar com uma propriedade mesmo. Vou falar com uma propriedade. Com uma propriedade. Mas na Globo você vê que não tem nada de... Assim, eu nunca soube. É bem careta. A Globo é careta. É uma coisa careta. É uma coisa empresarial. A gente fica até chateado, né? Fica chateado. Fica chateado. Eu tô puto. Na Globo desde 2013 nunca rolou um negócio desse. Uma loucura. Um quartinho muito louco. Ou se rola você nunca foi convidado. É, eu não sei. Mas assim, não tem nada muito louco não, cara. Nada muito louco. Eu saí pra jantar com um Galvão disso. Foi muito louco. A gente ficou se conhecer e tal. Como é que ele é no normal assim? Ele é um... É, ele é Galvão pra cacete, né? E ele começou... A gente bebeu muito. A gente começou 9 da noite. Aí deu meia noite, ele pediu a conta. A gente bebeu um cafezinho. Ele falou, só mais uma grapazinha. Traz uma grapazinha pós-café, uma delícia. Aí foram 4 garrafas de grapa. Caralho. A partir da conta, tá? E a gente saiu do restaurante 4 e 15 da manhã. Ele cancelou a coletiva de imprensa que ele teria às 4 da tarde. Eu faltei o meu trabalho. Não tive condição de sair da cama. Chegou num momento que ele ficava assim, Adinei! Já mandei você se fuder, Adinei! Aí eu, não, Galvão! Vai se fuder, Adinei! Que maravilha! Vai se fuder, Adinei! Quanto cê ganha daqui? Que merda! Assim, né? Pô, cê tá mentindo pra mim? Ganha muito pouco. Não pode ganhar tão pouco. E aí eu falei, pô Galvão, eu te mito, mas eu quero imitar tua assinatura pra pagar o... Assinar teu cheque. Ele falou assim, ó. É assim, ele fez e aí eu assinei, falsifiquei assim, digo... Não, gente, não é um cara... Banana, banana, banana! Assinei o cheque dele pra pagar a conta, falando um monte de beijo. Cantamos... Um barato, cara, uma barata. Isso foi a coisa mais... E foi fora da Globo, não foi dentro da Globo. Caralho, mas deve ser muito doido. O Galvão, porra. É. Te mandando se fuder. Vai se fuder, Adinei! Que maneiro, cara. Bom, aí ele mandou um áudio no dia seguinte... Não, no outro dia, né? Que a gente só sobreviveu no outro. Adinei, Galvão, nós temos que, hora dessas, sair pra beber. Não daquele jeito, porque você... Você não aguenta. Caralho, que você eu não aguento. Cara, o sonho da minha vida é comprar um Bueno Wines. Porque as propagandas do Galvão Bueno da Bueno Wines são... É bom demais. Faz aí o... Eu tô aqui com esse paralelo 31. Que que a Desirré aprontou? A Cadê Desirré. Mamma, 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 mamma Uruguai. E o corte da mamma, mamma. Não é qualquer, corte. Tem que ser assim. Ele também tá... Tem o Galvão velho. E tem o que vai ser o Galvão mais novo? O Galvão da Rede Globo. Pelé, você pode observar o que tá acontecendo aí, embaixo de perto com o Romário. Era um Galvão... E hoje em dia, hoje em dia... O Galvão, ele tá... Vamos falar... Copa de 66, eu e Arnaldo César Coelho vim da Graterra. Ele tá essa figura aí. Você invita o Galvão no dia a dia. O Galvão no dia a dia. Que mate gostoso, amigo. É a erva buena, amigo. É o mate bueno. É eu, hein? O mate com picanha. Cara, isso é muito bonito. E ele tem... Tu fez lá no Se Joga, tu fez o Galvão quando entra um correspondente ao vivo. Lembra que tu fez isso? Escobar. Tamo aqui. Você aí. Eu de cá. Eu sento aí. Ele tem muitas histórias. Ele fala pra cacete, mesmo. E às vezes as pessoas têm um timing. uma coisa assim. Agora encerra. Mas peraí. Antes, deixa eu contar uma história. E é uma história gigante. É uma história ótima. Engraçada pra cacete. Aí o Berg... É Berg, não? Era Berg o corredor? Berg. Berg. O Berg. 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 O Berg pegou a maleta do Ayrton Senna e jogou no helicóptero. Ele jogou no helicóptero. E nós descemos o helicóptero pra procurar a maleta. Ele jogou lá de cima. A caneta torta. Quando é que a caneta caiu? O Berg jogou no helicóptero. Caralho, cara. Imagina. Você é amigo do Galvão. É maluco. Tá maluco. Não, mas não dá pra acompanhar o ritmo do Galvão. O Galvão é muito louco. É doido. Cara, é muito bom. O Galvão não ia ter quantos anos? É 94. Fumasso. E eu gosto do cordãozinho que ele usa. Sempre parece um de couro, né? É um cordãozinho que parece que ele... Parece que ele tá escrito Ike. Sabe aquele... Não é um cordão. É uma gargantilha. Uma gargantilha. Uma gargantilha. Ele usa gargantilha. É um coroa que usa gargantilha. Uma gargantilha. Com uma coisa na ponta, um pingente. E bronzeado. Sem bronzeado. Muito bronzeado. Cabelo sempre muito bem penteado. Sabe viver, né, meu irmão? Sabe viver. Só que ninguém acompanha... No Bem Amigos, Ninguém é que consegue acompanhar ele. Ele vai embora do programa. O programa dura pra cacete. Ele vai depois beber no Lelis. Vamos lá. E ele vai mesmo duas, três da manhã pro Lelis. E a galera espera ele. E a galera fala assim... Porra, eu não vou aguentar hoje não. Não vai dar, pelo amor de Deus. Eu fui com minha esposa pra lá. Ela falou... Ah, eu vou conversar pra São Paulo. Quando você acabar o programa... A gente namora, fica junto. Curte o quarto do hotel. Dá uma volta, bebe um drink. Sei lá, São Paulo. Programado pra acabar 15 pra meia-noite. O programa foi até as duas. Caralho. Minha esposa... Aproveitou. Aproveitou o suco. Foi ótimo. Nem no Lelis eu fui. É maravilhoso. Mas a Globo é um lugar super careta. Não acontece nada disso lá. Só o Galvão que é o cara que... É. Que não trabalha no Projac. E com o Fausto, tu já saiu pra jantar, almoçar? Também deve ser uma experiência. Pô, dei mole. Não rolou a experiência. Nunca ganhei uma caneta do Galvão. Queria ter ganhado um relógio de 60 mil, pô. Um reloginho de 160 mil. De ouro rosa. De ouro rosa, ouro... O Galvão é o cara que consegue... O Galvão. O Faustão é o cara que consegue usar itens horrorosos, caríssimos. Tu fala, gente, essa camisa com cachorro custa 17 mil reais. Não é possível. É verdade. Esse tênis de saltinho médio. Meio de malhar, de correr, esquisito. Ele tava com uns... É 28 mil. Parece que ele pisou de 2-1 no Way. É isso. A sola de Uno. 2-1 no Way. Por isso que é caro pra caralho. Tem dois carros. 2-1 no Way, meu irmão. O cara é foda. Isso é demais, né? O cara que consegue fazer um programa todo domingo, na esquerda, a vida inteira, ele fala assim, não, agora que eu posso descansar, vou fazer um diário na Band. Isso é loucura, meu irmão. O cara é viciado, rapaz. Em programa de auditório, em fazer aquilo ali. Beleza. Ninguém mais vai conseguir fazer assim, dessa forma. O Rodrigo Faro, que tá aí há 60 anos, não, não tá no tempo, né? O Céus Portioli. Céus Portioli. Céus Portioli. É um ciborgue, o Céus Portioli. O Céus Portioli é de látex também. É de látex. Ele é um senhorzinho desse tamaninho. E trocaram o látex agora. É, porque tá esticadinho lá. Tá, esticou? Descobriu a ascendência, fez aquele negócio de DNA. Ele fez o próprio programa dele, aquele... Mudando, maquiando a pessoa. É que ele se apareceu. Isso aí, beleza renovada. Eu gosto muito da porta do Rodrigo Faro. Assim, a porta do Faro, que é tipo... É 90 metros de porta. Imagina o cara. Dá pra você entrar com um coqueiro. Você entra com um coqueiro, né? Entra com um coqueiro. A moto trouxe um coqueiro. Tá com um coqueiro. O cara pode entrar fazendo salto com vara. É tranquilo. Dentro. Uma porta. Parece uma van, né? A parada com pilastras. Tem uma piscina com uma ilha. Eu acompanho. Tem uma piscina. Exatamente. Você acompanha mesmo. Ele tem uma praia dentro de casa. Tem uma piscininha na... A piscininha tem uma prainha, assim. Uma coisinha artificial. De pedras, né? Um negócio lindo. É, e tem a areia, meu paixeiro. Então, é foda. Será que foi permuta? Ele pegou até o Jequite Mar. O círculo fechou e deu um pedacinho de areia. É, pode ser. Eu adoro essas coisas. Essas coisas... Ai, é tão legal, né? Esses assuntos merdas que a gente gosta, né? É, adoro. Tem uma brincadeira que a gente brinca aqui, que é... A gente tem que falar nomes de subcelebridades. Pô, eu sou... Ele é muito bom nisso, cara. E quem não falar, perde. Ah, mas vale qualquer subcelebridade. Qualquer subcelebridade. Fulvio Stefanini. Ed Gama. Acertou! Yeah! Porra, Fulvio Stefanini. Ah, meu amigo. O negócio é... Não, mas... Nicole Bols. Roger Goubet. Roger Goubet. Não, a porrada, ele é muito bom. Caralho. Irã Malfitano. Irã Malfitano é bom. E o Eric Marmo, pode ser considerado? Max Fercondini. Max Fercondini, que é piloto de avião em Portugal. Mentira! Sério? Sério? Piloto de... Ele pilota. Angre Segat. André Segat tem uma loja de roupas. Fiz, que ele ganhou um emprego porque ele rima com o Quatt. Caralho! Caralho! Servou isso. E ele veio de helicóptero. Caralho! Eu não quis andar de helicóptero. Certo receio. Ele chegou, André Segat de helicóptero. Vim aí. Rima comigo. Eu gostei da... E ele tem uma loja de roupas infantis, chamada Segatinho. Lida com isso. Não tem nome melhor. Segatinho. É tipo a Cara Jéssica. A Cara Jéssica. É Nertópia. É Nertópico. Fala mais aí. Nicole Balls é. Nicole Balls é bom. É um bom exemplo. Mendigata. Mendigata. É subcelebridade? Mulher Samambaia. Mulher Samambaia. Tá. Quem mais? É... Ah, o Mário Frias é um clássico. O Mário Frias é um clássico. Cláudio Reyes também é um... Claudinho Reyes. O índio da Rede Globo. O Uga, né? O indígena. Tá mal você. Thierry Figueira. Thierry Figueira. Você já falou, cara. Já falei. Acho que já falou, sim. Eu falei. Falando em subcelebridades, cara, a gente fala... Ah, mas o cara não é nada. O cara... Eu encontrei uma subcelebridade que é um cara que... Aliás, é um amor de pessoa. Adorei ele. Fez vários realities. Não vou expor aqui o Diego. Mas... O que vai acontecer? O cara, eu tava no camarote lá da Sapucaí. E aí eu fui fazer um desfile aqui. Negócio lá do Porchat. Que tentaram assaltar o idiota do Porchat. E aí, na volta, quando eu fui... Cheguei no camarim de... No camarim não. No camarote, né? Destruído. Cansado do desfile. Suado. E entrei na fila pra comer. Tinha uma fila meio grande. Mas entrei na fila pra comer. Ele chegou do meu lado e falou... Broder, você vai ficar na fila, broder. Porra. Eu falei... Não é, vou, né? Pegar uma coisa... Não, vamos arranjar um negocinho melhor pra você. Aí eu... Segurança. Vem cá. Vem com segurança. Caramba. Leva ele aqui pra comer um negócio. Eu me senti uma merda. Assim, me falei... Meu Deus do céu. Que pessoa sem contato. Que pessoa... Será que eu tô errado? Assim... E aí ele... Não, não sei o que. O cara falou... O que o senhor quer comer? Não sei o que. Foi lá na frente. Peguei um macarrão e saí fora. Não sei o que. Aí encontrei ele de novo numa festa junina infantil. Aí ele... Botou numa mesinha ali. Que tá... Consumação liberada. O cara tá... O cara tá sempre sabendo... Tá sempre flanando na... Ô, psiu, vem cá. E a galera vai. Beleza. E o cara é maneiro. É gente boa, assim. Então é muito louco isso, assim, né? Eu não sou uma pessoa, tipo, famosa. Quer dizer... Posso até ser, mas não era meu projeto ser celebridade. Ou ser alguém conhecido. Ser alguém reconhecido. Famoso. Nunca foi a minha essa parada, né? Então a galera confunde bastante, né? Assim... Caramba, você é aqui no Borel. Pô, imaginei que você não vinha. Que no Borel você não vinha. Eu saindo com o meu pé sujo, a atriz falou pra mim... Um amor, ela falou pra mim. Você não tá com um pé de silicone? Eu não. Que pé de silicone? Na Record eu só andava com um pé de silicone. Caramba. Peregrinação, isso que eu falei. Não, tô descalço aqui no Borel, com o pé sujo. Pé de silicone? Eu achei o máximo. Pé de silicone? Não, não sabia. Existe um pé de silicone? Na Record tem um pé de silicone. Caramba. Pro Jesus andar, peregrinar e tal. Pô, mas eu super toparia usar no meu dia a dia um pé de silicone. Sim, esses tênis horrorosos. Tem um tênis de pé da Vansk, é muito bonito, vou lhe mostrar. É um pézão, assim, da Vansk. Sabe aquela marca dele? Avansk. Que é uma marca de... A marca de tênis racional. Tênis conservadores. Você bota ele no pé e já começa. Pô, de amarelo, vem pra mão de... Marina de Gaia. Fica é o cara do que ele não. Falta ele no pé da Vansk. Fica é campeão. É terra forte brasileiro. Fora Dilma, fora Lula. Fora PT! E essa... Pronto, é de gama. É da bonita. Apoia Bolsonaro. É que não. Mentira, mentira. Banana é o caralho, hein? Aê! Eu gosto mais da... Bolsonaro é Naldi, Bolsonaro é Naldeste! Rádio G7, Rádio G7! Senairo! Vendo Naldeste e Centro-Oeste! Caraca! Tem isso aqui, ó! Tem mesmo, né? É uma coisa meio Joel, mas é foda! Poderia ter pelo menos um contratado, um coreografista! Porra, o Fly, o Fly que fez essa coreografia! Que é muito bom, que é... Lula mentiu! PT roubou! Treme comunista, roubou do meu coração! Tem uma outra de rap que é... Bolsonaro, levanta-te! Porque o povo brasileiro precisa de você! E é um argentino que canta! E ele canta desse jeito! Bolsonaro, levanta-te! Porque o povo brasileiro... E o povo, um clipe bem assim! Todo mundo triste, todo mundo se enchendo! Eu sou o robô do... Eu sou o robô do Bolsonaro! Eu sou o robô do Bolsonaro! Gente, eu estou arrependido! Eu sou... Tem também o... Ah, tinha aquela... Aquele clipe que as pessoas tiram a máscara! Sim! Aí umas senhoras do Leblon, assim... Aquelas que reclamam no Zona Sul... As fatias de peitos de peru eram sem pele! Corta pra mim 300 gramas de mussarela lá, bem fininho! Sabe essas platas? Não tem um fresquinho? Qual está fresquinho? Hahahaha! Que tem um cachorro chamado Mel? Ou Belinha? Não! Stuart! Minha filha está morando em Londres! E tem um filho que está do lado dela! O pai fala... Mamãe! 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 Minha namorada está esperando! Graças a Deus, mamãe! Hahahaha! Hahahaha! Eu sou da associação de ex-alunos do Santo Agostinho! Fazemos atividades com os ex-alunos... Os inspetores... O Frei! Você está há quantos anos? Hahahaha! 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 Domingo vamos ao Maranata! Hahahaha! Vamos colocar canções em Vargem Grande! Piada interna, né homem? Hahahaha! Não entendi, mas eu adorei! Não sei, mas adorei isso! Ah, eu queria muito ver o show do Elimar Santos no sítio Boomerang! Olha! Todo mundo convidado, hein? Quando? Vai ter com esses dias agora? Uns dias agora... Não, não sei, não sei quando vai ter, mas era um assunto que eu queria jogar, porque vale a pena ver também, é muito bom! Como é a música do Elimar Santos? Uma lady na mesa! Uma louca na cama! Na maior safadeza! Você diz que me ama! Anquetel de mentiras! Coquetel de loucuras! Quando você começa, ninguém mais me segura! Remexe e mexe, se enrosca, enrosca, me enrosca, que eu quero! E os garotos ficavam assim mesmo! Pra mim! Me toma, me cama, na cama, loucura que eu quero você sempre assim! Hahahaha! Caralho! Perfeito! Uma lady na mesa! Uma louca na cama! Na maior safadeza! Você diz que me ama! É bom pra caralho! Muito bom! A Fafi foi casada com o Elimar Santos! Foi casada com o Elimar Santos! Você sabia disso? Puta que pena que isso não é hoje pra gente ter um blog, né? Porra! Um canal no Youtube dos dois, né? Fafi! Vem cá conhecer meus amigos ciganos! E ela chegou ao clube! Pra mim ela é goliva! A Fafi, cara, é sensacional! Eu amo! Ela é maravilhosa, cara! A Escola de Samba Estrela do Terceiro Milênio, lá de São Paulo, me convidou pra ser embaixador do enredo, que é sobre humor esse ano! Que é, me dê sua tristeza que eu transformo em alegria! Super bonito! Lindo! E aí te fizeram um vídeo de abertura, inclusive tem! Imagens, acho que sua! Tem uma homenagem pra uma galera! Muito legal! Por que eu estou falando isso? Ah! Fafi Siqueira! Fafi Siqueira! Porque eu falei, cara, já que o enredo é sobre o humor, a Fafi Siqueira tem que ser a rainha de bateria! Perfeito! Entende? Assim, pra uma questão de... Porra! Pra ela ficar ali quase como uma Dercy Gonçalves! A Fafi é fantástica! Eu adoro! Imitadora, né? Foi tipo uma mina... Ela fez a Dercy Gonçalves! Ela fez a Dercy Gonçalves muito bem! Foi o Roberto Carlos pra cacete, né? Eu fui uma ideia de embora! Porque eu rimei Brasil com o Ponte que partiu! Sabe qual é o nome do show dela? Dó, Ré, Mi, Fafi e Siqueira! Ou se queira ou não queira! Ele fala bonitinho! Tipo falando a Vera! Falando a Vera! Falando a Vera! Isso é muito bom! E o gogó do Paulinho! O gogó do Paulinho! Mas em algum momento todo mundo pensou num trocadilhozinho pro nome do show! Ah, o teu gogó! O Vera contém mais de um gama! Horrível! Lembra que tem contém um gama? Não, peraí! Sem patrocínio é de internar você! Eu era de Maceió! Ou se você tem esse patrocínio, beleza! Eu não tinha acesso! De Maceió eu não tinha acesso a informação! Eu estudava direito! Eu não sabia não essas coisas! Eu era repórter policial! Eu disse ao senhor aqui! Ah, era! Repórter de... Cadelinha de fascista! Tinha que ter uns programas desses! Eu tinha 15 anos! Pior ainda! Agora, esse programa tinha que ter de reacionário de esquerda! De extrema esquerda! Olha o menor aí! Bota a imagem do menor na tela! Tem que pegar o menor desse e encher de carinho! De compreensão, de colo! Porque sem amor não tem o que, peçanha! Sem amor não tem motivo pra viver! O amor é das maiores alegrias que nós temos no mundo! Minha mãe, te amo! Gente, olha aí! Mais um caso que expõe o racismo estrutural da sociedade brasileira! Esse homem, põe na tela, precisa de quê? Correção! Né? Então, vamos fazer o seguinte! Vamos seguir a lei! Aqui é na lei! É o peso da lei e é no direito humano! Vem comigo! E hoje tem entrevista com o presidente Jair Messias, bom-sensionário! Aí entra o Bolsonaro com o bom-sensionário! Vamos aí ajudar os mais necessitados nisso aí! Os LGBTQIAP+, merecem todo o respeito nessa questão daí! Porque sofrem preconceito todos os dias! Não dá mais pra matar a população trans do Brasil! Nós temos que parar com isso daí! Porque quando nós atacamos uma certa parte aí da população, nós estamos enfraquecendo o Brasil! Liberdade acima de tudo! Estado laico acima de todos! Fiquem todos na paz de Oxum! Oraieieu! Laroiê, Exu! Laroiê, Exu! Muitas pessoas acham que Exu é coisa errada nisso aí! Mas Exu na verdade é uma divindade das coisas bonitas que tem na vida! Quem não gosta de sexo, cigarro e bebida? Quem não gosta de transar e jogar um carteado nisso aí? Exu gosta dessas coisas boas daí! Que a vida tem! Então Laroiê e Mojubá nisso aí! Viva Exu! E todos os babalorixás aí! E as iabais, nossas mães pretas! Certo? Adibu! Adibu! Não teve um áudio teu imitando o Bolsonaro que a galera achou que era de verdade? Sim, é... Não sei como... Eu comei... Caralho! A parada dos caminhoneiros, que os caminhoneiros estavam aguardando uma ordem dele pra invadir, sei lá, pra fazer alguma merda! Porque era a ordem do presidente! Ele não tinha ordem nenhuma, ele não ia falar nada! Daí eu mandei... Alô, caminhoneiros aí! Bolsonaro aí, falando nisso aí! Vamos todos aí! Não sei o que é dançar macarena! Tem protesto nisso aí! Todos já pra pista dançar macarena! Aí ficou uma... Certa confusão! É, não é? Não, claro que não é! Não é! Então é fake news! Então é fake news! Porque é fake news... Não, não é fake news! É um humorista! Uma zoeira! A fake news é se eu lanço um site, o Portal Verdade Conservadora! Tá dizendo aí que a Globo faliu! Dizendo aí que o Boninho vai embora! Agora que a Ana Furtado falou que o Boninho... Ah, o Boninho deu um escândalo! Boninho cagou na parede do banheiro do Estúdio B! Tá aqui no Verdade Transversal! Verdade Transversal! Verdade Transversal! O Lacombe tá no Verdade Transversal! Verdade Transversal é um nome muito bom! É, o Lacombe tem uma galera ótima! Tem aquele menino, aquela criança fascista! Sigam meu Instagram! Carlos Piloto! Não, não! Banana, 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 banana! Gente, vou falar a verdade sobre o comunismo e Cuba! Que não funciona! Eu vi o Felipe Neto! Vi vídeos do Felipe Neto! Ai, eu parei! Porque eu vi o Lacombe! E meu youtuber favorito hoje é o Carlos Lacombe! É! Que fala que é do Verdade Transversal! Verdade Transversal é bem patriota! É, verdade! Live do Verdade Transversal! Eu sou de uma lista lá da Verdade Transversal! Com Luís Felipe de Orleans Bragança! Quando vem aqui o príncipe... Quando é que o povo começou a chamar o Maneiro um príncipe? Pô, o príncipe, mano! Esse é o cara, mano! É o príncipe, porra! É o príncipe! Que é deputado, é príncipe! Vagabundo é cidadão, é vagabundo! Maneiro é o príncipe! Bom, presidente, governador, deputado... Isso é população, não! As pessoas começaram, né? É verdade, também! Virou uma inversão muito louca! Porra! Que é o príncipe, sim! Precisa de homens assim, que nem o príncipe! O príncipe de que, cacete? É verdade! O príncipe faz porra nenhuma! O príncipe! Eu sou Luísa Carolina, décima terceira na linha de sucessão! Essa galera triste em Petrópolis! De sucessão de que, caralho? De que, caralho? Nossa, é muito triste mesmo! Você só acabou em 89! É, porra! 88, 9! 88! Puta merda! Eu vou convidar vocês pra desfilar comigo lá na Botafogo Samba Clube, na Intendente Magalhães, com o som dos carnavalescos, na terceira divisão do Carnaval Carioca! E... Você é carnavalesco mesmo? Eu adorei! É, eu não desenho! Eu faço um enredo! Mas não é uma enredista! Você fez da São Clemente? Não, eu fiz a música! O samba-enredo! O samba! Composição de samba mesmo! E na Botafogo eu faço outras funções! Caralho! Escrevo o enredo, tá uma doideira! E ano passado... Esse ano, né? Teve desfile lá! A gente foi a última a desfilar! Sete da manhã! Caiu um dilúvio! Caralho! Associações bíblicas na parada! E a gente desfilou com água aqui, assim, na canela! Fui uma com outro carnavalesco de Baiana! Caralho! Não sei o que! As pessoas roubando o carro de agora! Que a gente botou umas bolas! E a galera tava roubando! Eu lá em cima daqui... Eu olho pra baixo e os caras pegando as bolas... Porra! Arraga as bolas! Porra! E os caras... Não, pera aí! Vou pegar! Pegaram só duas! Tá tranquilo! As caixas falharam de som! Então você ouvia... O carro de som era quase uma pamonha, assim... Sambando no vazio, ouvia o nosso pé batendo no chão, assim... Caralho! Os jurados, assim... Com escadeirinha de plástico, assim, olhando... E vem aquele fio de alta tensão pra bater... Aí foi a única hora que os jurados... Eu baixei pro fio de alta tensão... Cara, foi uma experiência! Aí frequentei muito aquilo! Pilares pra cacete lá no... O barracão! Aí a galera fica... Você aqui? Né? Essa coisa assim do... Achei que você morava no Village Mall! Shopping dos artistas! Tem que você morar no Village Mall! Os artistas moram no Village Mall! Os artistas moram no Village Mall! Na parte de cima do Village Mall! Sim! Os artistas moram lá! É Bonner! É Nicole Bals! Nicole Bals e Bonner! O Bonner mora com o filho dele! Boninho! Boninho! O William Bonner! O William Bonner era pai do Boninho! Viu uma coisa do Boninho outro dia tão maravilhosa? Que era riquíssimo! Numa cobertura! São Conrado! E aí ele... Fazendo um story! Ele faz mil stories! Ele fazendo um story! Atrás dele, na marquise, assim... No parapeito, né? Ele botou vários CDs! Colou vários CDs! Caralho! Caralho! Maravilhoso! Porra, Boninho! Contrata um espantalho de pombo! Alguém que fica... Eu tô aí, Boninho! Depois a gente tem que comprar um gavião! Para fazer aquele negócio! Treinava o gavião! Treinava! Comprar o galvão! O galvão! Vem cá que eu vou contar um... Mais uma história do Berger! O galvão, inclusive, fala muito assim que é despantar o pombo, cara! Ninguém sabe! Show! 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 O nome bom de filme europeu, cabeça! O espantador de pombos! Nossa! Mas não vê o filme! Lê o livro! Caralho! Não vê o filme! Não, lê o livro! Que senão você vai estragar! Lê o espantador de pombos! Em italiano, de preferência! É lindo! El espantador del pombo! Si! Del palome! É Gianluca Marcelli, né gente? É verdade! Gianluca Marcelli, né? Lindo! História linda! Queremos você aqui! Olha, eu falo de o afastador de pombos! E normalmente é uma história chata pra caralho, né? Porque o pombo é uma pessoa que fica afastando pombo lá em Gênova! O afastador de pombo! Porque ele começa afastando pombo criança! E depois de 120 dias de trabalho, você nota uma pequena evolução! E aí acaba! É lindo! É lindo! É lindo! É de uma simplicidade! Vocês já viram o Jarro? Pra ver o Jarro! O Jarro! O filme do Abbas Kiarostami! O filme iraniano! O Jarro! É do caralho! É uma escola! É uma mala e mala assistir a Dançandler! É! Eu vou assistir filme iraniano! Ah, você vê a Dançandler! Eu vejo a Dançandler! A gente gosta! A gente gosta de filme! Eu gosto também! Eu gosto do filme da Dançandler! O último dele é bom! O Arremesso Final? Não! O da Joias Brutas! Joias Brutas é bom! Assiste o Arremesso Final! É bom, né? Muito bom! Foi você que recomendou nas redes? Acho que foi! Foi sim! No Twitter! Eu não vi por isso! O Adam Sandler! O Adam Sandler! É o grande crítico de cinema! É o solo crítico de cinema! Se fosse o Simas, o Silvio Luau, até vi! O solo dele é muito bom! Tudo que ele planta, dá! Ali na Califórnia, ótimo! Ali lindo! Vinícola! Carambola! Carambola, menino! Da amarelinha! Show! Passaria não pega! Sabe por quê? Porque ele bota CD! Cara, mas não é chocante! Boninho! Com CD! Eu passaria a tarde vendo quais todos os... Quais eles escolheram! Coletânea! Aquelas... Coletânea Jovem Pan! 99, né? Seja! Aí... Uma vela duas caras internacional! Do jeito. Pim! Pó-di... Pim! 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 Pampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampamp Punheta dupla, vai. A punheta dupla, cara, que coisa feia, cara. Caralho. Olha o que caiu do meu ouvido, juro por Deus. O inseto? Era o chip da vacina. Isso é maconha. Caiu o chip da vacina. Não, não vou pegar em craca do teu ouvido. É um pedaço de maconha, Bruno. Não, não foi maconha? Caraca, é tabaco, parece ser tabaco. Pô, eu vou falar, eu tava há muito tempo com isso no meu ouvido, juro por Deus, cara. E ele... Gente... Caralho, sabe por quê? Eu tava achando que eu tava com labirintite, brother. Eu juro pela alma do meu afilhado, Bernardo. Isso é falta de coletânea da Jovem Pan, pô. Você sabe que era isso? Juro? Agora, caralho, eu comecei a fazer o barulho, começou a se identificar, o negócio saiu. Sabe o que é isso? O neurônio colou, de volta. No movimento, fez isso aqui e colou. Agora tá certo. Viva a tua vida, meu irmão. Coletânea Jovem Pan é saúde, viu? Coletânea Jovem Pan. Aqueles animadores de piscina, de hotel chato. Vamos lá, galera! Quem vem também? Um, e dois, e vai! E com microfone. Vamos lá! É uma caixa de som meio alta. Vamos! Vamos lá! Parece um celta de porta fechada. E aí também tem inauguração de farmácia. É sempre uma moça dançando de Mônica na frente. Peraí, tu sai pra comprar um fogão. Beleza. Esse tá mais animado. Foi certinho, cara! Ele é o maior comprador de fogão. Ficou com uma moça. Já tem um histórico assim, que ele ficou com uma moça uma vez, e a moça pediu um brinquedo pro filho dela. Aí, ele deu um Thor de 300 reais pra moça. E, pra estar com a moça, ele tinha gastado 125. Depois, de graça, sem informação rápida... Isso é um app de Sugar Daddy? Não, não é, cara. Aí passou um tempo, enquanto o coito estava rolando, a mulher olhou pra trás e falou, tô sem fogão. Vou dar um fogão. Não acredito. Aí eu dei, né? Fez um bom trabalho a bichinha. Agora eu já dei o coito. Dei um purificador do... Vou dar cunço. E água gelada. Eu vou reformar a cozinha dela. Vou botar sabatira e tatiaia. Imagina ele transando. Quer uma Alexa? Tá na promoção. É uma Alexa, bandida. Não, mas é ruim, porque o pessoal já fala de Thor. Vou botar um azeite, hein? Extra virgem, hein? Um azeite. Eu tô mobiliando casa agora, irmão. Quem quer um piso novo, hein? Um antiderrapante, hein? Sabe onde eu vou te levar? Sabe onde eu vou te levar? Ele vai no extra antes. Eu vou te levar na Leroy Merlin, filha da puta. É isso que tu quer ou tu quer sem fim? Ah, Casacor, tu quer Casacor? Eu quero Casacor. Me leva no Casacor. Eu compro tudo, é que suvinil. Eu vou pintar a casa da tua mãe também, viu, filha da puta? Vai mesmo, vai. O homem tá pensando em pintar a casa? Banana, banana, banana. O foda disso aqui é que é tudo verdade. Pior que é. Ouviu, mãe, que está assistindo? Sim. Gente, são dez da noite. Infelizmente, o pessoal do Porta dos Fundos já sofreu um atentado. Foram todos embora. A Polícia Federal veio e não achou a gente aqui. Inclusive, a gente tá perdido aqui há muito tempo. Porque a gente fica no cativeiro do escritório do Porta. E eu não consegui falar nem sobre duplas. Pois é, mas você foi dupla. Pois é. Perguntas da audiência? Marcelo Adlei. Marcelo Adlei. Marcelo Adlei. Uma pergunta ofensiva. Não tem, meu irmão. Tem uma pergunta aqui muito boa, da Vitória. Como é ser pai do seu próprio clone? Tua filha é a tua cara. Não, não. É a cara da minha esposa, cara. É mesmo? Como é que é ser casado, então, com o próprio clone? Talvez seja essa a pergunta. Caramba, professor, alberi. Não, alberi. Alberico? Alberico. Alberico? Derico? Derico. Mudei de assunto. Mas é bom pra caraca ser pai. Eu sou, assim, apaixonado pela minha filha. Agora começou a falar. Ela fala... Ela vai dormir. Eu saio do quarto e ela fala... Tchau, pai. Cadê o papai? Papai. Fala papai, não sei o que, não sei o que lá. Eu fico tão apaixonado, tão maravilhado. As coisas da vida são simples, né? Ser pai não é simples, mas é uma coisa... E o pai é um bosta, né? Você vê isso na hora que a criança nasce. A mulher tá lá... Com uma criança saindo do seu ventre, entre as suas pernas. E tem um babaca do lado de sapatênis. Ai, amor. Fica assim, não. Fica assim, não, amor. Fica assim, não, amor. Com aquela roupinha cirúrgica, assim, sapatênis. Conferindo no Globo Esporte.com o jogo do Vasco. 0 a 0 ainda. Assistindo bem baixinho o jogo do Vasco. O jogo do Vasco. E a esposa em contração, mané. Aí você vê como... Olha o Patinho. Olha o Patinho. Olha o Patinho. O Patinho. O Patinho. O Patinho. O Patinho. O Lédio Carmona. Eu tô ouvindo o Lédio Carmona. Por aí. A Sofia tá nascendo e o Lédio Carmona. O Lédio Carmona. Do Lédio Carmona. O Lédio Carmona. O Luís Carlos Unidos. O time do Cruzeiro. Lub bl 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 Lédio Remix. Remix. O Luís Carlos. Hum hum. O time... Um debate entre Lédio, Carmona e Aranjano Suassuna. O que você acredita em? O que você acredita em Suassuna? O Mariano, acho que não é verdade. O que você acredita em Suassuna? Ai, por Deus. Todos os gaguejadores no Ronaldo. É o que você acha. Acho que é isso. O Neymar, o Neymar, o Neymar Junor. O Neymar Junor. Paris, Paris Ah, outro, Francisco. Francisco, coco. Não, eu não! Grace Janocos. Querido, à toa, 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 à toa... Atua muito bem. Atua, 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 atua. Atua muito, atua muito bem. Muito bom, hein? Gruídos do Brasil. Quem mais é o Gruídos? O Antônio Fagundes. Toda a início de frase dele é isso. Ah, então, não é uma obra, na minha visão, o Antônio Fagundes, ele liga, ele tá ligando sempre quando ele vai dar uma fala. Ele liga o carro e liga só pra dar foto, então ele vai. Eu já falei mais de uma vez. O que foi isso? Achei que tinha peidado. Toda história. Nossa, que bonito isso. Gostou? Faz isso, João. Parece o Kiko, né? Ele imita o Kiko, olha lá. O Kiko quando vem no Brasil. O Kiko. O Kiko. Nossa, que maravilha. O Kiko. Eu tô muito feliz de todo você. Já tô com raiva dele. Porque não gosto... Não, já tô. Porque você é um candidato político no México, né? Sim, eu sou festado com Bolsonaro. Claro, tu é filha daquela mocréia. Filha daquela mocréia, o riquinho, com suquinho de tamarindo, sanduíche de presunto, bola quadrada. Tomar no teu cu, rapaz. Casa para a chave já. Amigo, tem que tomar tiro? Tu quer tomar bicuda? Pra viver no cabelo. Ele é da Rei Luan... Ruanei, né? O Rei Luan... Chavo de Ocho, muito... Safado, cara. Bom pra caralho. Telefisa? Muito bom. É gobo. Cara, é muito bom. Conhece as pessoas de perto, vai dando a decepcionada. Era melhor conhecer só o personagem. O negócio vai dando a baixa, né? Eu sinto isso. Eu queria ser locutor de futebol, de rádio. Sério? Eu não passei pra faculdade de radialismo. Só pra de jornalismo. Foi isso. Mas que tipo de locutor você seria? Locutor de futebol, você ligado, ligadinho. Vem com a gente, CSA e Botafogo. Que tem essa coisa... Essa coisa de... Alô, alô, é freguês, hein? Tinha um cara lá pedindo... Alô, alô, alô. Tem promoção. É o carro da fruta passando no seu bordão. Mas esse é de supermercado, hein? É. Que tem um G no meio desse... É o cara que dá o bordão da loja. Liga, liga, liga. Que a loja é com você. E nunca rima. É porque ele inventou. Porque ontem... Ele inventou. E aqui você já sabe. Vem pro ESA. Porque o ESA é bebendo água e saindo feliz. Eu falo, ué, calma aí. O que esse cara tá falando? E lá vem Nabote. Nabote dá uma risada. Olha pra minha cara. Camisinha preta. Ele puxa a camisa pra baixo na esperança. Mas não vai servir. Não vai servir. Legal, né? Dá uma coçadinha na mão. Dá uma coçadinha esquisita na mão. Agora ele faz um personagem. Ele esconde a sua trisqueza. Esconde seus traumas com três jeitos legais. Agora ele fica sério. Vem a mãozinha numa mão carinhosa. Faz carinho com o polegar. Dá duas batidinhas. Agora a mão na careca. Veio de novo. A mão na barba. Vai dar um beijo. Vem chegando perto. Atenção. Primeiro beijo gay do podcast. Beijo gay do podcast. Eu queria fazer isso. Primeiramente, foi difícil. Mas a gente chegou lá, graças a Deus. Tá aí Nabote cansado, hein? Depois, hein? Do primeiro tempo, Marcelinho. Marcelo França. Emoção do futebol. Futebol. Tamo junto. Legal, legal. No Rio de Janeiro, temperatura 27 graus. 17,47. E no placar Enertop, olha aí. E Enertop, o energético top que faz você vencer mais 27, 27, 27 do primeiro tempo. Voltando 18 minutos para terminar o tempo regulamentar na primeira etapa. E no placar, olha aí. A porta é... É de gamarra. Um a um. Enertop e você? Enervil, Enertop também. Grupo Enertop. Plano de saúde para o seu cachorro. Saúde para o seu cachorro. Eu queria fazer isso. Caralho, irmão. Maravilhoso. Eu vou te falar. Isso foi incrível. Inclusive, se alguém puder contratar você para... Ser radialista. Alô, Rádio Tupi. Alô, Rádio Tupi. Alô, todas as rádios que estão aí hoje em dia. Marcela Dina tá começando aí. Tá precisando de uma força de vocês aí. Isso é legal. Narra novela. Tipo, o Thiago Leifert não tá narrando jogo. Já pensou você no Playstation? Lá vem Lujuma Marroa. Ela vem. Ela vem aí. Ela vem aí. Agora teve um corte. Provavelmente depois do almoço ela parece mais pesada. Mais pesada. Combiu agora durante o almoço. Agora vem. Agora um contraplano. Vai mudar. Vai mudar. Vai mudar. Quem vem no próximo bloco? Bruaca vai parar de pegar o Zé Leôncio e vai pegar agora. Ô meu. Caralho. Ô, mas teria aparecido se eu pegasse um Fifinha pra dublar. Caralho. Sai só a voz no Fifa. Sabe? Com piada também. Seria do caralho. É verdade no Fifinha. Porque eu já não aguento mais o... Quem tá narrando o Fifa agora? Era o Caco. Era o... É o Vilani. Não, o Bruno Deluca. O Vilani. O Caio Ribeiro é o Vilani. Não, o Bruno Deluca é duplo pés. Podia ter essas coisas, né? É a dona... Laura Cardoso. Essa da Fifa. Fifa 2023. A Fifa 2023 é a Laura Cardoso. Jogada belíssima. Foi pra fora? Eu não vi. Linda a narração. Foi pra fora. Dona Fernanda Montenegro. O que? Viu? Fernanda Montenegro narrando pés. Ia ser do caralho. Pegar a galera assim totalmente do nada. Pediu oito mil reais em dinheiro, ó. Sem nota. Pra fazer o Jog. Tonico Pereira. Tonico Pereira seria muito bem. É, Tonico Pereira. É, Tonico é foda. Guarda o brechão dele. Toque. E ele sempre grava com... Já mostrou pênis pra você? Eu adoro mesmo. Mostrou o pênis dele? Pênis não. Ele tem... Ele aperta um botão... Ah, é? Porque é pênis digital? É um pênis digital. Muito melhor que essa coisa analógica. Que nós tenta aqui e voltar e voltar. O negócio é... Mas eu amo... Pênis digital. Tem, tem. Porque você aperta e ele sobe. Alex. Alex agora é. Alex. Alex. Ereçãozinha meia bomba. Só setenta por cento da Alex. Alex, rodar peru. É isso que você quer? Lineuzinho. Acabei de ver a Bebel chupando o pau do tubo. É uma merda do caralho. Ele ia adorar vir aqui. É mesmo? Vocês podiam chamar o Tonico, cara. Faz essa ponta pra gente. Se veste mal pra caralho. Não, mas é... A gente também. Ele morava lá no Maital. Morava lá também. Sempre passava com o cara mais mal visto. Era o Tonico Pereira. Eu via de longe. Uma camisa regata. Com aquele óculos que tem um barbante. Tá ligado? Óculos de barbante e a camisa regata. Com uns pelos. Um estufo de pelos saindo pra fora da regata. E um cigarro que nunca paga. Nos dois lados. É um cigarro que é ilimitado. É que nem dentro do seu Estepan. É um cigarro que nunca acaba. É um cigarro que nunca acaba. De apóstolo de Cristo. Um galinho de apóstolo de Cristo. E aquela bermuda que é grande, mas a bola aparece. É o primeiro decote de ovo. Foi o dado pro Tonico Pereira. Tonico Pereira. Tonico Pereira. E o Tonico pra fora. Imagina todo mundo. E o público aí? Eu lembrei agora o que é público. Pera aí. Vamos lá. Tem mais perguntas aqui? Chama mãe. Chama mãe. Vai acabar logo mãe. Tá aqui já um ano e meio. Você dublou Angry Birds. O filme. Foi. Caralho. Que foda. Verdade. Foi legal dublar Angry Birds o filme. Foi ótimo. Muito maneiro. E agora eu tive um desafio novo. Dublei com Santoro. Um desenho chamado A Arca. Que é de Vinicius de Moraes. Que maneiro. E a gente fez primeiro a versão americana. A gente fez tudo em inglês. E em inglês você não olha a imagem. Como é em português. Porque é original. Então o desenho é feito em cima da tua voz. Aí quando volta pro Brasil. Que você olha a imagem. Ouve o cara dublando em inglês. E dubla em português. Dessa vez a gente fez a dublagem em inglês. E é super livre. Porque a gente pode criar coisas. Que não tá desenhado ainda. Entendeu? E eu fiquei felizão de cantar em inglês. Dublar em inglês. É uma coisa que eu tenho vontade de fazer. De repente algum trabalho internacional. Tu fala um monte de língua né. Fala inglês. Papeamento. Que é uma língua muito útil pro mercado de trabalho hoje em dia. Ninguém consegue nada sem papeamento. De Aruba e Curaçal. Pô. É uma língua gostosa de ilha assim. Que eu me sinto em casa lá. Eu arranho um pouquinho as outras. Russo tu fala russo. Um pouquinho. Não falo não. Dou uma arranhadinha. Romênia. O que é que tu fala? Romênia ou Bosnia. O Bosnia é uma arranhadinha também. Eu canto músicas de Bosnia acho. Sei tudo de música Bosnia. Eu pensei que eu ia cantar. Eu pensei que você ia fazer. Eu pensei que você ia fazer. Eu pensei que você ia fazer. É bonito pra caralho. Caraca. Só tem uma coisa pra dizer. Pica tá? Pica tá pai. E olha lá. Cantou em Bosnia. Sevi da Linca. Gol do Flamengo. Equipe do Flamengo. Olha o Botafogo do Rio. Olha o Botafogo do Rio. Agora ele soltou. Ele tocou onde é o gatilho dele. É isso. O gatilho dele foi ele. A equipe do Botafogo do Rio. Pra tomar no culo, cara. A equipe do Botafogo do Rio é boa. Botafogo do Rio é muito ofensivo, cara. Caralho. É ofensivo pra caralho. Botafogo do Rio é triste, meu irmão. Não tem mais pergunta pra ele não. Pior que tem, Matheus. Mas todas as perguntas que tem aqui a gente já terminou falando. Ah, tá sem saco, né? Bateu sem saco. Bateu a hora de usar a droguinha dele. Tem que ir pra casa usar a droguinha dele. Mas quando descobriu que era um comediante? Ah, quando tu comeu o meu cu... Banana, banana, banana. Não, não. Deixa aí. Deixa aí. Depois comeram o cu dele. Isso eu achei que era só eu. Mas não, tem pessoas também que passam por um problema. Abacate, abacate, abacate. Na verdade eu descobri porque eu fiz jornalismo e eu descobri que o palco era um lugar onde você podia passar mais ideias do que o jornalismo tradicional. Onde você tem que fazer um lead. Você não dá opinião sobre o fato, né? Fulano entrou na noite de tal dia, foi visto, não sei o que. É suspeito estar sendo, no lugar do caso, na 15ª. Você não pode falar. Quem disse? Quem tem imagens? Quem não sei o que. Você não desenvolve muita coisa. Então eu achei que o palco era um lugar melhor pra falar sobre as notícias e sobre o mundo que a gente vive e refletir sobre a sociedade que a gente é. E aí a coisa foi indo. Foi da peça de improviso lá. Duzenas improvisadas. Foda. Fiz muita coisa. Fiz Pena Jaca. Fui humilhado pelo diretor de Pena Jaca. Quem tá assistindo Pena Jaca recentemente? Vou parar hoje. Vou parar hoje. Bom, eu fazia uma dupla com o Cabeção, Serginho Rodiakoff. Ele tentou te matar? Não. E... Aliás, eu conheci o pai dele. Peguei uma carona. O pai dele é taxista. Peguei uma carona com os dois, inclusive. Enfim... Lembrei da história. Saudoso, Cabeção. O pai falou assim, Porra, filho, o que eu te ensinei pra você entrar numa festa de graça? Ele falou, uma nota de 20 num bolso, mas de 10 na outra. Porque primeiro tu dá o 10. Se não quiser, dá o 20. Merda! Fiz Pena Jaca com ele. Não, mas porra, foram super bacanas comigo. Não tem nada de verdade mesmo. E aí, eu fazia o papel do doutor Sebo. Eu era um doutor. Então, tinha uma... Cheguei lá no primeiro dia. Eu tava numa piscina. Era uma coisa meio jovem, sedutor. Aí, no segundo dia, eu tinha que falar pra Juliana Paz. Infelizmente, a septicemia é grave. Ele está na UTI agora. Infelizmente, foi tudo que pudemos fazer. Sabe uma parada assim que tem nada a ver comigo? E aí, eu fui convidado pra fazer um mandrake na HBO. E aceitei fazer um mandrake. Aí, eles me disseram, olha, você tá fechando uma porta. Eu falei, mas eu não sou contratado. Eu ganhei uma diária de 111 reais pra vir aqui. Eu pago dois ônibus pra ir, dois pra voltar. Então, dá só pra 90. Eu não tô contratado. Eu vou ganhar muito mais fazendo um mandrake. Eu lembro que, na época, era 5 mil reais. Eu falei, porra, 5 mil reais. Eu vou ficar ganhando 100 reais por dia? Vou lá fazer os 5 mil, óbvio. E aí, o cara, então tá. Então, beleza. Então, se é assim. Você tem certeza? Então, beleza. Então, vamos matar o teu personagem. Aí, eu fui pra lá um dia pra ver o... Eu caminhando. Eu era atropelado por um caminhão no aeroporto. E aí, eu fiz uma ceninha assim. O caminhão vem. Não sei o que parou. Corta. Tchau, tchau. Aí, beleza. Fui embora, assim, humilhado. Aí, eu indo embora andando, olhando pra trás, vendo eles atropelarem o boneco. O boneco voando. E eu indo embora, tipo... E o cara, ele... Um dos diretores lá, ele fazia umas coisas. Tinha uma cena que era com... O cara sem camisa. Pasquim. Pasquim. O cara sem camisa. Pasquim. O cara sem camisa. Que o Pasquim... Eu ia lá trocar o remédio dele e ele, muito macho, sem camisa, me dava uma gravata. Aí, eu comecei a gravar. Vamos lá, gravando. Não sei o que... Aí, o diretor... Para, corta! Ô, garoto! Como é que é o nome aí? Marcelo. É, Marcelo. Reage, garoto. Ele não vai te dar o... O Amilok aí, de verdade, porra. Tem que reagir. Reage, porra. Ok. Nasci nessa linguagem, né? Aí, segundo. Gravando. Corta! Eu já disse. Reage, porra! Se você não reagir, não tem. A violência não tá nele. Tá na sua reação. Pelo amor de Deus. Vamos lá. Mais uma. Caralho, vou reagir nessa porra. Vamos lá. Gravando. Ai. Corta! Corta! Eu vou descer aí. Eu vou descer aí. Aí eu... Descendo naquele tempo, né? A pessoa vem descendo, descendo. Aquele momento, aquele momento, quando o diretor fala. Tô indo aí. Tô indo aí. Isso aí distrai. Aí os caras, as câmeras assim. Se o... Fosse o ator... A gente já tava em casa. Aí você... Hum... Que humilhação. E eu não tava fazendo nada de mal, não. Aí ele falou. Olha aqui como é que é. Olha lá. Dá um... Dá um matalhão em mim. Vai lá. Ele... Ai! 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 Um matalhão! Sacou? Aí eu... Ah, tá. É isso que o senhor quer que eu faça. Aí outro... Aí ele me milhou pra caralho. Aí outro dia tinha um outro cara que foi fazer uma participação. Ele destruiu, cara. Por nenhum motivo. O cara começou a chorar, a tremer. Falei, bicho, não. Fica tranquilo que isso é assim mesmo. Não é nada pessoal, não, tá? Isso é com todo mundo que não tem. Uhum. E ele falava com o Pasquinha assim. Olha, querido! Beleza? Aí comigo aqui, ó. Dá uma mão pra mim aí. É... Não olha. Sabe o que dá? Sem contato visual. Ei, você que faz isso, você é um cuzão. Só quer dizer isso. Não é, não. É triste. É roqueiro. Em 2022. Ah, enfim. Aí, o... Roqueiro, Brian, em 2022. Bom... Headbanger. E aí, o cara... Acho que ele abusava de substâncias. Acho que ele colapsou no estúdio. Ele, bum, caiu. Caralho. E aí veio uma equipe médica atender. Ele ia não dormir, não sei o quê, cara. E eu encontrei esse cara anos depois. Lá, ele falou... Oh, querido! Sabia que você é longe, querido. Não. Isso aqui eu só... Valeu. Coisas esquisitas, assim. Eu fiz bastante coisa. Fiz... É... Fiz eventos empresariais pra Derby. Derby? Cigarro Derby. Eu entrava fazendo uma coisa animada, assim, com um microfoninho, assim, pra ganhar 100 reais. Sacou? Pra fazer umas paradas da empresa da Derby. Fiz uns trabalhos pra... Aquela grande empresa, que eu não vou citar o nome. E a galera fazia um... Daqui a pouco sai o Trem da Alegria, hein? Trem da Alegria? O que é isso em Minas? Daqui a pouco sai... A festa... A festinha... Some todo mundo. É um micro-ônibus pro puteiro. Caralho! Caralho! E um dos executivos de árabe. E a mina falou assim... Por favor, fala pro teu amigo que ele tem que pagar o primeiro programa, porque ele... Os caras enganando. As pessoas de árabe... Os caras enganando a puta. É, sim. E... Falou baixo como se o microfone não pegasse. Mas não é que eu... As putas... 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 É tudo parente em mim. Eu dei uma cagada no cinema nacional. Eu tenho que contar isso. Grandes momentos da minha carreira. Uma cagada que eu dei num filme. Que era um banheiro de um pescador em Niterói. Deve ter um metro quadrado, assim, de ficar sentado. E a parede... Era um pano preto. Que dividia com a produção. Então, o cara... Aquele cagado de set de cinema. Sabe? Ruim. Chata. De quem acordou às quatro da manhã. Tomou café às cinco. Almoçou às nove. Nossa. Aquela... E a galera aqui, assim, ó. Cadê o rádio, hein? Plof! Caralho! Molhado de suor. Eu já fiz coisas maravilhosas. Aquela coisa de viajar que não dá tempo. E porra, não sei. Que outro dia eu voltei de São Paulo de táxi. Porque a pessoa errou o caminho e pegou um táxi pra voltar. Isso foi ótimo. Vitorista Paulista, educadíssimo. Ele só fez uma coisa que eu achei hilária. Eu falei, não, você tem que ir pro Rio, não sei o quê. Tá, eu vou. Aí a gente começou a sair. Chegamos... Tava nem na dutra ali. Oi? Quer ir pro Rio? Tava no Rio. Ele começou a pegar uns contatinhos do Rio dele. Que ele... Tô chegando. Daqui a pouco o pai brota, hein? O pai brota em quatro horas. O Paulo começou a fazer uns contatinhos, hein? Perfeito, perfeito. Mentira, né? Vai que ele contou pra esposa, né? Levei o Adnei pra São Paulo e ela tava vendo o podcast. Ou você pode tá só fazendo uma piada. É lógico. Ele falou pra mim que amava a esposa, não trocava ela por nada. Fomos daqui até São Paulo falando da esposa dele. E ele tá no Rio até hoje aí. Furou o pneu no problema. Não achou nenhuma retífica. Aliás, no Rio de Janeiro, os carros de serviço, tu pode perceber. Todo mundo que tem aquele carro com escada em cima, aquele carro de firma, os caras vão a vinte por hora assim. Não quer chegar nem fudendo no distância. Puto da vida. Cheio de fio dentro do carro. Porra, meu irmão, se eu chegar lá rapidinho, depois nós temos que voltar pra empresa pegar outra ocorrência. Se eu demorar mais cinquenta minutos pra chegar nessa porra, vai direto pra casa. Aí o cara vai se arrastando, mané, a dez por hora naquela porra. Por isso que quando você marca pra instalar net em casa, o cara fala, ele vai no período da manhã. Porque ele sai daqui oito da manhã, mas na hora que ele vai chegar, tu sabe. Isso, você vai devagarzinho ali. Vai devagarinho. Eu comprei uma pequena terra com o Matheus Solano, em Minas Gerais, pros nossos filhos plantarem. Que do caralho. Não que eu tenha filhos com ele, mas ele tem filhos e eu também. Eu tenho uma filha, né? Ele tem filhos pra plantar, ver a aguinha nascer, ver essas coisas. Uma parada que eu ia falar é que eu uma vez assisti uma entrevista do Jô com o Solano e ele falava de você. Sim. Ele falava, o Marcelo é um cara. Eu pago a ele pra falar. Ele nunca me conheceu. Eu pago 9 mil por mês pra ele. É um plano que ele fala de mim. Você poderia falar de bem da gente por quanto, mais ou menos? Posso. Ah, eu tô fácil, né? 4 mil eu faço. Mês? 4 mil mensal. Mas dois de cada um? Mas tem um programa. Esse é o programa Basic, né? Que eu falo de vocês pouco. O programa mais caro, o 15 mil, aí é post. Esse cara da foto. Isso vale. Textão enorme. Mas peraí, é 15 mil de cada ou 7.500 mil ou 7.500 dele? Não, é 15 mil de cada. A gente tá sendo antissocial de não estar lá na festa do porta? Não, tá sendo aí malandro. Será que rola uma bomba lá e fica aqui, né? Mas aqui pro cara jogar uma bomba tem que ter braço. Tem que ter braço. Onde que jogaram uma bomba neles? Foi em Botafogo? Maitá ou Laranjeiras? Maitá. Laranjeiras. Maitá não tem isso não. Foi em Laranjeiras, Laranjeiras. Aqui não. Aqui é um prédio muito protegido, né? Empresarial. Não pode entrar de boné. Olha quem faz a segurança, ó. Não pode entrar de boné. Bonato. E vai poder entrar com qualquer motorola. É o Adriano Bonato, pô. Muito legal que vocês tem um excremento como mascote. É uma coxinha. É uma coxinha? Achei que fosse um... Aqui, ó. Botaram uma foto do Nabote sem roupa. Ah, tá. Tem um prazer pra gente tentar renovando. Não, mas bota mais aqui que a gente... É porque a recebe febre. Bota aí que eu tô sem micro-ondas. Minha cozinha lembrou de vocês. Ah, é. É, tô sem micro-ondas, tá uma coisa chatíssima. Micro-ondas dando curto. Ai, vida de adulto é foda. Fusível. Papel alumínio. Abre. Coloca. Eu acho que eu morro fazendo isso. Cara, mas só me deixa ele ligado. Faz isso. Desligado. Alumínio vai onde? Faz não, faz não. Faz não, faz não. Faz não, faz não. Vocês juntam os dois pra ele dar liga. Mas é bom, inclusive, que faça isso com adulto. Entendeu? Com acompanhamento. Com acompanhamento. Mais ouro sem ponta. O que vocês andam vendo no YouTube ou por aí? Eu vejo vídeo de buzina. Não acredito. É porque as coisas que a gente vê é foda. Não pode falar? Não pode. É o buzina isso mesmo. É o buzina, por exemplo. É um cara que ele fala assim, qual seu nome é? Aqui é a buzina do Sergi. Por quê? E tem um arco inimigo dele que é o... Sirene. É. Ele é rival. É. E aí tem toda uma história buzina assim. Puta, a buzina ele é casada com a dona Fonfon. Isso. Ele tem um filho chamado Bibi. Ele montou até uma loja. É. Bibi Sucos, conhece? Você conhece? É do buzina. Eu tava achando que era verdade. Mas é verdade. Não, Bibi Sucos não é do buzina, pô. É assim, cara. É porque o nome dele não é Carlos Buzina. Não. É porque ele é da Holanda. Não, aí ficou pior ainda. Não, caralho, mas por quê? O cara não pode ser da Holanda isso? Eu faço uma pergunta séria. Pô, o que vocês andam vendo? Aí você inventa uma história. Irmão, mas... Olha só, não. Calma aí agora. Irmão, olha só. Eu vou te mostrar a buzina. Pra você ver que não é zero. Não, o dono do Bibi é sacanagem. Pois é, cara. Ele é dono de outra loja aqui, ó. E ele é sobrinho, sabe de quem? Sabe quem é sobrinho? De Bibi Ferreira. Não. E ele trabalhou durante muito tempo com a Joana Fon. Aqui eu vou te mostrar. Aqui, ó. Toma ali aqui, ó. Toma ali aqui, ó. Esse aqui é o rapaz que eu acabei de conhecer no Terminal Pirito. O nome dele é... Bovina, Lato-Segipe. Por quê? Irmão, esse é o Bovina. Cara, é bom pra caceto. Muito! Fantástico! Cara, ele não precisa de buzina. Ele pode andar de moto. Buzina! Ih, o boi... Buzina! Buzina! Aí tem o Sirene. Sirene. Um empresário de sucesso. Homem que levou o açaí ao Leblon. Cara, tem uma loja que ele montou aqui também, que eu mostrei... Mandei ontem por menino. Não sabia. Fãs de buzina. Ó. Cadê o Sirene? Estou completamente baú. Aqui é a loja dele. Tu viu essa loja que é dele? Eu vi. É de roupa infantil. É porque é do filho dele. É do filho dele. Esse gatinho. Esse gatinho é melhor. Caralho, eu não sei onde tem que estar o Sirene. Eu sigo o Sirene. Isso é mentira. Eu sigo o Sirene. Aqui, ó. O cara da Sirene, ó. Viatura. Viatura. Ele conversando com a criatura, pô. Ele troca ideia de onde foi. Não. E esse é o super poder dele? É esse. Tu passa aí, toma uma caceteia dele. Não se dão, né? Tudo certo aí, organizado. É nóis? Que isso. Tá vendo? Ele fala com viatura, cara. Pois é, cara. Então o doutor do Liro que fala com hamster? Ele fala com carro. Se ele for assaltado, ele manda um... Cara, mas isso é do caralho. O superpoder dele é sirene. O Instagram inteiro do cara, ele não tem variação. Ele não tem mais o que fazer. E ele é um dos maiores imitadores sireneiros do mundo. Tem um sirene idol. Ele é um sirene idol. Sirene idol índia. Que o buzina. Dependendo do país, a sirene é diferente. É, muda a sirene. É verdade. O buzina já é uma coisa mais brasileira. Eu me arrependi de perguntar a vocês o que vocês estavam vendo. O que você está vendo no YouTube? Eu gosto muito de ver gols da série D. Porque eu gosto dos bordões dos narradores da série D. Tem um que é... Vibragita faz a festa! Tem outro que é... E é gol! É impressionante o grande momento que leva a ápice da emoção do futebol. É emocionante o grande momento que leva a ápice da emoção do futebol. O bordão é imenso. E tem uma hora que ele esquece. É emocionante o momento que leva a ápice do futebol. E o Vibragita faz a festa! E tem o... Aí ele... Tá em love! Aí eu falo... Tá em love! Tá em love! Tá em love! Tá em love! O cara é meio antigo. E tem um que é bom que é... Receba! Você viu? Vai ser o lugar do pedreiro. O lugar do pedreiro. Receba! Nada do mundo. Que é um bom bordão, inclusive. O ex-empresário dele adorava. Eu gosto de estádios da série D. Que tem uma árvore meio dentro, sabe? Porque a fruta cai na grande área. Mas cidades pequenininhas. Você não conhece. Pô, Nova Venécia. O que é Nova Venécia? É uma doença? Não, é uma doença. É um HPV novo. Eu tô com a Nova Venécia. Eu tô com a Nova Venécia. Tá vendo que sai a Nova Venécia. E é uma cidade maravilhosa. Um beijo a todos os venecianos. Do norte do Espírito Santo, assim. Que tá lá na série D. Bem posicionado em Nova Venécia. Aí eu vou lá no Google Earth. Vejo o estádio onde é. Falo, ah, mangueira aqui. Caraca, o estádio é do lado. Ah, o barraco aqui que dá pra ver. Porque sempre tem um barraco que tem alguém assim. Na laje assistindo, né? É bom pra cacete. Gosto muito disso. Gosto muito de ver coisas muito específicas. Tipo, puta merda. Ah, estradas ruins do mundo. Tipo aqueles caminhões? Essa estrada na Bolívia. Não sei o que. O cara passando. Nossa, eu adoro isso. Na Guiana, francesa. Aí tem uma que é na República Centro-Africana. Aí o cara cruza o país levando bananas numa bicicleta. Então o cara de bike... Banana, banana, banana? Não, não. Aí o cara numa bike, meu irmão, com uma tonelada de banana subindo uma ladeira numa rodovia. Pegando um caminhão, subindo. As coisas malucas, assim. Eu gosto muito, assim. De coisa... Eu gosto disso também. De reality shows. Eu gosto de reality shows. De assistir coisas assim. A Record podia fazer um reality bíblico. Verdade. Como seria? É o dia da grande praga. Todo mundo pra fora. Todo mundo descalça na chuva. Grande praga. É o dia da grande praga. Ninguém vai comer. São 24 horas em pé. Quem desistir, morre. Vai de cheiro. Vamos ver quem chega na arca primeiro. Isso. E o Maurício Matar faz Deus. Ele fica lá em cima. O Maurício Matar é o grande... E faz músicas, fechando o programa. Acho ótimo. E ele entra assim, falando... Vou pegar todo mundo de supetão, hein? Quem aqui já leu o Velho Testamento? Isso. Quem aqui leu o Gênesis? Quem aqui leu o Gênesis? Segundo o Bené, Levíticos é um cara cuzão. Levíticos não é um cara legal. Gente, o pessoal veio despejar a gente aqui. Vem, eles estão todos armados. Parece que o Flamengo perdeu. O Flamengo perdeu. Eu sou feliz por isso. Mas daqui a pouco a gente vai fazer a cobertura do jogo. É o Flamengo do Rio, o que você está dizendo? Flamengo do Rio. Hoje o Flamengo do Rio joga contra o Botafogo na cidade do Rio de Janeiro. Isso. E eles jogam no Rio de Janeiro. Jogando em casa, né? Não trouxeram nenhuma cerveja pra mim. Eu vi todo mundo sem grande cerveja. Não, eu estou dirigindo. É. Não dá nada. Teu carro está longe. Longe pra caralho. Até tu chegar no teu carro já saiu. Já parou, bom. Até eu chegar no carro já saiu tudo, né? Já acabou tudo, né? Até chegar na porra do carro. Ih, a menina do café estava assim lá fora. Não acredito. Assim. Mas ela sempre está assim. Ela sempre faz isso. Ela é gelma. Energia gostosa. Mas o pior é que ela olha assim pra gente e faz. Está bonito. É, é exatamente isso. Ela chega com assim. Vocês estão muito bonitos. Ela manda o sinal trocado. É, é trocado. Estou puta contigo. Está aqui, pariu. O reality bíblico. O reality bíblico. O filme O Espantador de Pombos. Não, o livro. O livro é muito melhor. Não vê o filme. Não vê o filme. O maior detetive do mundo com o Charles Henrique Pérez. Sim. O maior detetive. Muito bacana. O ladrão nasceu em abril. Você era mecânico. Você faz barulho de sirene. Trabalhou na retífica. Dá retífica. Tem esse e tem mais um também. O Mor Morreu. O Projeto Mor Morreu. O Mor Morreu. E buzina versus sirene. Então, isso aqui. Você tocou no foda. Super Heros. Você tocou no foda. Super Heróis. Super Heróis Sergipanos. Eu sou o time buzina e ele é o time sirene. Jura? Olha, já vou dar uma porra desse cara. Vamos conversar comigo. Quem seria o terceiro, amigo? Tem o sirene, o buzina e o alarme, né? O alarme. Caralho. O alarme é foda. O alarme... Filha da puta. A galera dormindo. Ah, vou dormir até tarde. Aí ele chega... Como é que é o perigo do alarme hoje? Dessa bosta aqui. Eu sou péssimo em reproduzir um som hoje. Não, como é que é o alarme do... Esse era o pior. Esse era o pior. Esse era o pior. Que era do relógio. Desse relógio. De pilha. De pilha. Esse era muito ruim. Esse tem aqui, ó. Muito ruim. Programar. Será que tem pilha nele? Com certeza um desses vai. Não faça isso. A direção de arte agora tá morrendo. Não vou fazer porque não tem pilha. Isso. Imagina. A pessoa da direção de arte fala, agora eu perco meu emprego. Vai te engolir o pilha achando que dava onda. Ah, engolir o pilha. Isso. Eu aprendi com o Rafael, amigo meu. Rafael que trabalha na Duracel. Não vem, não. É o cara da Duracel. Olha, pessoal, eu que fiz. Foi? Eu que fiz. Carne. Foia. Geladinho. Geladinho, né? Que delícia. O segredo é esse. Depois que eu frito, eu deixo 22 minutos no friso. Eu deixo 22 minutos no ar. Olha, Tribunal de Justiça Trabalhista no Porta dos Fundos. Apurando denúncia de Salgado Frio. Os milênios ganham milhões. Inclusive, eu sou muito fã do Salgado Frio. Olha o fundo. O melhor fotógrafo que tem. Olha todo. O tempero maravilhoso, né? Porra, de coxa. Cuspe. De galomba. Cuspe de coxa. Já comeu galomba? A Maceió, sim. Tudo cuspido por você, né? Olha. Porque não, nunca comi galomba. Galomba é... O que você vai tomar no cu? Acabei de ver. Tô limpando a... É a minha blusa, cara. Porra. Não, calma aí. Ele fez exatamente assim, ó. Olha só o que ele fez. Que bom, de galomba. Eu só fiz a minha mãozinha aqui, irmão. Isso aqui não é só pra apertar fumo, não, rapaz. É, porra. Muito obrigado. Isso aqui não é pra apertar fumo, não. Limpa seu dedinho aí. Vou limpar aqui. Tá bom? É absurdo. Vou limpar. Olha lá. Eu quero, papazinho. Calma, mas ele tá na minha boca. Ah, poxa. Eu pensei que fosse... Pensei que fosse... Recebendo artista da Grobo, né? É, mas... Normal isso. Daqui a pouco tem um quartinho aqui que a gente chama quartinho do Peçanha. Se eu não fui na da Renata Sorrava, ano do Peçanha. Ah, mas a gente te arrasta, ó. Todo mundo ali, ó, gosta. Você já foi... Você foi convidado pra farofa da GK? Fui. E foi? E foi? Não, ano passado eu não consegui, mas esse ano, com fé em Deus, eu não vou de novo. Ah, porra. Carlinhos Maia, tu já foi no Arraia? Eu fui no Natal. Já? Carlinhos Maia. É, até em Deus. Você já viu a piroca do Carlinhos Maia? Vi, porque o pior que eu vi... Olha, eu tenho isso aí. Bonita. Eu vi na hora que ele gostou, depois ele apagou, mas eu já tinha visto. Ah, tudo sem querer, né? É, rolou isso mesmo? Rolou. Sem querer, sem querer. Bonita, bonita. Achei também. Mas achei que tinha ali uma coisa pouco espontânea. Sabe uma rola bonita também? Wanderlei Luxemburgo. Você nunca viu aquele vídeo? Não, mas... Achei que todo mundo tinha visto. Wanderlei Luxemburgo. Achei que todo mundo tinha visto. Não, por quê? Porque nós vamos ouvir ele tocando punheta muitos anos atrás, mas vamos deixar isso pra lá. Não, vamos fundo nisso. Vamos fundo nisso. Vamos fundo nisso. Tem algumas pessoas que eu conheço. E por isso que nós, no Globoplay, fomos investigar. Que punheta é essa? Que luxemburgo. Se ele tivesse batido, como eu ia fazer pra reconstituir um momento tão íntimo? Foi aí que nós fomos, de avião, encontrar o Wanderlei na Holanda. A investigação. A punheta abandonada. O homem da bronha abandonado. O homem da bronha abandonado. O homem da bronha abandonado. Mas é só pra deixar... É porque tem um vídeo dele. Não, não precisa justificar. Fica pior, cara. Até aí, uma hora, eu acho que um nude nosso vai vazar. Em algum momento. Em algum momento, uma rola vai... O do Tom Cavalcante é engraçado. É bacana. O do Tom Cavalcante. Rola o Sorridente. Contadora de história. Cabelo pintado. O Rodrigo Leandrão fala, meu Brasil. Meu Brasil. Boa noite, meu país. Isso era um quadro bom pro Fausto também. A piroca das estrelas. De quem é... Essa é a caceta, meu. Isso é bom. É da Erika Janusa. Ou é do Estênio Garcia. Não, essa não. Essa é conhecida. A rola do Estênio Garcia dá uma pena, sabia? Não dá, não. Você vê que é uma rola triste, uma rola... Não dá, não. É uma rola liberta. Você acha? É, eu acho muito careta da sua parte querer. Eu acho que a bola dele tá deitada num puff. Ele tem um sacão bonito. Isso é felicidade, cara. O Estênio. O pau dele tá assim, em cima do saco dele. Porque você, que é de uma geração de pornografia, não sei o que, você acha que sexo é aquela coisa... Não é, não. Mas eu não sou dessa geração. Você é dessa geração. Até porque ele não aguenta. Você é da geração que tá acostumado, só vê pau duro. Você não normaliza o pau mole. Eu nunca vi um pau duro na minha frente. Na média. Tu nunca viu um pau? Nunca vi um pau duro, só do meu pai uma vez. Não precisa falar isso. Não precisa falar isso. Ah, então vai dizer que tu não viu meu pau duro uma vez. Não, porque estava escuro. E eu não enxergo no escuro. Esse papo foi pra um lugar estranho. Mas o pau mole, ele é 95% da vida útil, né? De um pênis. E ele é pouco valorizado. Ele não aparece. É. É tipo Madureira. Quer cartão postal do Rio de Janeiro? É só urca, corcovado. Madureira tá lá. Ninguém fala de Madureira. Verdade. Então acho que... E o cacete do planeta todo, né? Todo mundo tá pra cima e ninguém fala. Exatamente. Então, assim, acho que o pau mole é uma coisa a ser naturalizada. E eu acho que o Stênio ajudou nesse processo. Já vazou uma punheta minha. Mentira. Você viu? Não, vi, vi. Confere, cara. Vi sim, vi sim. Muito legal. Nunca vi. É um maneirasso. Parabéns. Obrigado. Com a outra. Posso falar uma coisa sobre o seu pau? Gente, terças, quartas e sextas no Sesc Tijuca. Posso falar uma coisa sobre o seu pau? Pode, claro. Pica, tá? E foi foda. Banana, banana, banana. Não, mas olha, cara, foi uma coisa tão escrota, né? Alguém filmou alguma punhetinha, não sei o quê. E aí, aquela pessoa das fofocas. Incrível. Pode processar, meu amor. Simone e Simone, é que vocês se odeiam. Ele parece ter feito, fez uma conversa com a pessoa que queria vazar o vídeo. E aí, a pessoa posta em qualquer lugar, sei lá, num site merda qualquer. E aí, ele divulga, né? Olha só o que vazou, meu amor. A gente vai divulgar, a matéria toda. Ele tá, na verdade, isso é um crime, né? Você pegar a imagem íntima de alguém. Aí, o cara vai lá e divulga a imagem íntima indevida de alguém. O que é, na verdade, um crime também. Deveria ser também, porque a parada tá lá. Aí, o cara fala, ó, tem um negócio lá. Que é ilegal estar lá, é ilegal. Mas tá lá. E aí, a galera, não sei o quê. Foi uma coisa maravilhosa. Eu tava no Caribe. Tava num... Tu lembra dessa punheta? Não, não. Eu lembro da divulgação, pra você ver só, né? Mas da punheta, você não lembra. Fazia muito. Eu lembro, eu lembro. Eu lembro. Punheta número 1020. 27 de abril. Gozada aos 14 minutos. 14 minutos de punheta é um jogo de futebol? É, que é isso? É, porra. Demorou pra... Você é da geração. Eu sou da geração. Eu sou da geração duas sanfonadas e acabou o forrão. É a geração X-Vídeo. A minha geração era com a imaginação, cara. Tinha que imaginar e tal. Imaginar no banho e tal. Tua geração é essa pouca vergonha. Não, a minha geração... Carlinhos Maia. Não, a minha geração era assistindo a Emanuele. A minha também. Que eu acordava meia-noite. Miele, Miele. Não, é Manuele. Não, é Manuele. Cine Bando também. Só aparecia peito. E bunda... Eu tava no Caribe, posso falar? Agora ele tá na frente, aí... Aqui não tem respeito a ninguém. Você tá demitido, tá? Com essa brincadeirinha de botar mate no copo dos outros. Olha, e é a primeira vez que ele te demite. Agora foi sério. E jogou tudo em mim, aí. Não, agora tá contratado. Melhor que o cuspe do Ed. Aí eu tava voltando de uma ilha pra outra. Muita gente quer esse cuspe, tá? Tava num barco, voltando de uma ilhazinha pra outra, sem sinal. Aí eu vi... Marcelo vazou um vídeo seu, contacto imediatamente. Aí caiu o sinal de novo. Então eu fiz a viagem toda de barco, de uns 20 minutos, sabendo que havia vazado algo que eu não sabia o que era. Aí eu, meu Deus, será que sou eu xingando, falando mal de alguém? A Edgama é um babaca. Você aqui vazou um vídeo seu falando da Edgama. Peraí, o Edgama é eu. Na bote fede. Eu tô foda. Não era você. Eu tô foda. Não era você. Duvido. E aí quando eu cheguei em terra... Azedo não é fedido. Azedo não é fedido. Não, não. Aí descobri o que era. Aí eu falei, ah, tudo bem. Foda-se. As pessoas estão olhando pro meu pau no passado. Não é do caralho, meu irmão, também. Bica, tá? Bica, tá? E aí dá uma ênfase a isso. Mas é uma vergonha. Porque a parada é totalmente normal. Enfim. E é muito louco. Porque esse jornalismo de fofoca aí que começou com certas ondas de fake news também foi o terreno que preparou pra isso, entendeu? Cláudio Heinrich da Escândalo em Lanchonete. Funcionários de... Sabe-se umas coisas assim? Que tipo, não. Não aconteceu nada disso. Um cara um dia me perseguiu no Baixo Gave, um fotógrafo. Ele falou que eu peguei três. Aí saiu em todas as revistas. Vai pedir música no Fantástico. Pegou três. Só que ele não fotografou nada. Porque eu não peguei ninguém, entendeu? Ele tinha uma câmera. Ele era um fotógrafo. Ele falou que eu peguei três pessoas, mas não tem foto. Porque não tem fato, entendeu? Eu falei, ah, isso é tão surreal que eu vou deixar isso pra lá, meu irmão. Essa parada foi crescendo, virando um monstro. Aí o Léo Dias botou, Marcelo está sustentando o amante dele do Maranhão. Caralho, tipo, que isso? Era o Fione. Era o Fione. Não era, era do Sergipe. Era o Burrinha. Era o Sirene. É o Alarme. É o Alarme. Teu personagem é o Alarme, irmão. Eu queria fazer um show chamado Ringtones. Perfeito. No Credit Carrol Music. Sabe aqueles motoróis e tal? Aquelas coisas bonitas. Mas tem essas coisas, entendeu? Eu acho que essa galera preparou um pouco esse terreno pra essas coisas. E fulano é satanista. Sabe essas coisas? O cara fala, não, bicho. Peraí, que porra é essa? É satanista. Envia um pombo, mata pombo. Essas paradas viram verdade. Tipo a cenoura na bunda do Mário Gomes. Pois é. Você vai olhar. Mário Gomes? É, Mário Gomes. Porque às vezes eu é, eu falo Mário Lago. Eu falo, uma cenoura no Mário Lago? Não, não, não. Do Mário Gomes. Mário Gomes. Que é uma mentira, mas que fica o cenourinho. O cara é o cenourinho. Encontrei ele um dia num rodízio e eu pensei, será que ele vai pegar cenoura? De verdade. Sinal, perna longa brasileiro. É, então assim, mesmo que a parada seja uma mentira, ela vai lá e já vira verdade. O boato, o boato é foda. É, muito bom. Mas essa do fotógrafo, eu fiquei puto. Pô, o cara tá com uma máquina fotográfica. Se eu beijo alguém, ele... Ele tem uma... Beleza, né? Pode acontecer. O meu cara pegou três, não sei o que. Foi no banheiro, entrou no banheiro. Caralho, você pode mijar em paz. Assim, enfim. Foi um dia. Péssimo trabalho desse cara também, né? É uma pessoa ótima. Dizem que ele é muito bom espiritualmente. Ele é, assim, um Buda. Só no profissional que é assim mesmo. Que é estranho. Mentira. Ele é muito bom. O que faz é o caráter. Foi isso que outros falaram. Amigo dele. Não é não? Quem? 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 Ah, meu amor. Processo é o que eu quero ver. O Edgama, hoje, o progresso é diferente. Sucesso absoluto. Eu preciso de quatro quilinhos rápido. Certo, Nejo. Quando tá assim, grã, mais. Esse é o personagem. Esse é o personagem dele que se chama Léo Meses. Léo... Eita a minha facada ao vivo! O assassino, o assassino, o assassino, o assassino da festa do PT. A festinha do PT. Eu pareço o cara do assassino, né? E da Adriano Bonato, os dois. Tem umas paradas muito boas também hoje em dia, que é quando o cara paga uma mensalidade pra uma página de fofoca. Assim, é de gama bebendo mate pra se hidratar de noite. Gente, não é o máximo. Gente, o Nabote merecia uma estátua. Ele é o mais não sei o quê. E é uma parada muito falsa e a galera não percebe que é falsa. E acha que é real. É um comediante que faz isso. É mesmo? Fala no meu ouvido. Calma aí, fala você primeiro. Puta que pariu. É ele? Fala no ouvido dele. Sério? Tu nunca viu? Fiquei bolado agora. É mesmo? Tem umas coisas assim? Depois eu te mostro. Cara, é muito engraçado. Eu fico constrangido, cara. Constrangedor. Tipo, olha o Adnê bebendo água. Não é o máximo? Marque o seu amigo que também bebe água. Ou... Gente, ele merece uma estátua. Não é fofo? Olha ele com a filha. É o melhor pai do mundo. Aspas. Aspas. A relação dele é muito meta. Eu amo minha família. Aspas. Eu amo minha família. Aspas. É lindo. Adnê joga beach tennis e declara. Faço esporte para me exercitar. É. Mas eu jogo beach tennis, sabia? Mentira. É, já esperava. Você acha vergonhoso? Não. Não sei. Você tem cara que joga beach tennis. É mesmo? É. Tô bem na aula. Tô bem. Tô bem. Tô bem. Tem uma rede badminton também. Joga badminton. O cara dos esportes alternativos. Vai jogar no bicho qualquer hora. No bicho eu já joguei muito. Inclusive fiz a minha monografia sobre o jogo do bicho. Sério? Foi. Minha monografia eu passei com 10, louvável. Que foda, mano. Eu pesquisei muito sobre o jogo, aprendi tudo sobre ele e comecei a notar que lá no bairro onde eu morava tinha muito bicheiro. Na esquina da rua tinha um. E aí eu notava que ele acabava o expediente e ele tinha um caderninho que ele deixava de lado e anotava às vezes no caderninho. Aí ele acabou, ele vai no orelhão e começa a passar tudo que ele anotou no caderninho para uma central. Aí eu comecei a perceber que aquele caderno é o caderno do descarrego. Ou seja, aquela banca diz assim, eu só posso pagar até 10 mil. Se algum prêmio for acima de 10 mil vai me quebrar. Então, descarregue a aposta. Ou seja, o cara, essa aposta vai dar mais de 10 mil se vencer. Aí ele anota no caderno, liga para a central, passa essa aposta para a central e a central, um bicheiro maior, que é o bicheiro que faz o banco mesmo, ele acaba comprando o risco daquela aposta. Caralho! E na minha opinião, eles botam isso no computador para fazer o resultado, né? Porque não vale a pena. Vamos sortear de bom grado? É melhor você botar tudo no computador e o computador te dá a análise, te dá o resultado que dá menos prejuízo, certo? Se você uploadar num sistema todas as apostas mais altas, você consegue fazer isso. Enfim, eu pesquisei isso pra cacete, vivi muito isso. Já joguei muito, hoje em dia eu pareço, não jogo nada. Foi bom que me perguntaram ao Zeca Pagodinho o que ele achava de o jogo do bicho ser contra a lei. Ele falou, é contra a lei? É, muito bom. Ele, tipo, não estava sabendo. Pô, o Nabote me mostrou pela primeira vez uma banquinha de jogo do bicho. Ah, é verdade? Eu nunca tenho visto. Nunca? Eu vi o joguinho do bicho e falei assim, Ed, porque a gente tinha assistido o Castor de Andrade. Eu estou fanzaço do jogo do bicho. Aí eu liguei pra ele e falei assim, irmão, vem aqui que eu vou te mostrar. Aí ele foi, quando ele chegou, eu falei ali, ó, olha o joguinho do bicho ali. Ele ficou muito feliz vendo. E ficou com a gente vendo dia a dia, né? Estou doido pra jogar, né? Estou feliz, estou feliz. Estou muito feliz. O jogo melhor pra você fazer, estatisticamente falando, é o Duque de Dezena Combinado. Como é? Me explica. Duque de Dezena Combinado são cinco prêmios, né? Vêm cinco números e embaixo tem uma linha e tem mais três embaixo, né? Duas centenas e um milhar. Esses cinco são os cinco primeiros prêmios, o primeiro é a cabeça, né? Então, os cinco prêmios aqui, eles acabam... São quatro números, um milhar. Os dois últimos são a dezena. Então, se é 0099, a dezena é 99. Grupo 25, vaca. De quatro em quatro. Começa a águia, 0, 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Avestruz é primeiro águia e depois... É fora da ordem alfabética, tu vê. A águia... O avestruz vem antes da águia. O burro vem antes da borboleta. O burro é três, borboleta é quatro, enfim. A primeira letra tá certa, o resto não. É invertido. E aí... E aí você faz... E você tenta... Duque... Então são dois. Você tenta acertar duas dezenas entre os cinco primeiros prêmios. Aí tu joga lá 12 e 47. Aí tem que sair um 12 no final e um 47 no final de qualquer das cinco. O combinado é quando você fala 12, 47, 71 e 99. Aí dentre esses quatro precisam sair dois só. E o teu prêmio é dividido por 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu gosto de matemática também, combinações estatísticas. Pô foda, cara, eu não entendi nada. Nada, mas eu creio que você falou muito bem. Cortem essa parte. Não, não, não. Não, não. Vai cortar sim. Ninguém vai cortar nada aqui. Vai, vai. O jovem não aguenta isso. E também eu estudei muito, assim, geografia eleitoral. Aí eu gostava de saber que zonas votavam em quem, quais cidades. Não sei quem votavam em quem. Aí eu gostava de desenhar o mapa do estado do Rio de cabeça. Aí eu botava as 92 cidades. Eu sempre fui meio obsessivo com as coisas, assim, bem obsessivo. Então eu entro numa obsessão. Aí eu esgoto aquele assunto e falo, vamos pra outro. Aí eu vou naquilo. Tem uma mania. Mas aquilo fica, assim, fica na memória, né? As manias, assim, deixam uma cicatriz, assim, que é maneiro. Eu lembro das coisas. Quando eu estudei russo, eu lembro, eu sei ler e escrever em russo, entendeu? Porque eu estudei isso um dia. E aí assim vai. O jogo do bicho, mapas, o cacete. Eu adoro informação. Adoro. Minha filha vai ter que me aturar, meu irmão. Isso é do caralho, meu irmão. Isso é do caralho. Pica, tá? Foda. 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 Tem gol Flamengo? Bravo. Quanto tá dando estacionamento? 180. 180 reais no estacionamento. Você, de verdade, a gente tá muito feliz. Uma última da plateia. Uma última da plateia. Uma última da plateia. A pior que tiver. A pior. A pior que tiver. Eu vou ler alguns aqui. Ele tá à vontade. Eu vou escolher uma, vai ler. Algumas aqui, você vai escolhendo. Vai. Quais são suas melhores imitações? Como é ser pai do seu próprio clone? Fala da sua experiência com o grande Cico Caseira. Que? Cico Caseira. Cico Caseira. Até era um professor do tablado de teatro. Qual foi a experiência de dublar o Angry Birds? Como se descobriu comediante. Você ainda sabe falar russo. Por favor, canta Sweet Child All Mine como Silvio de novo. pra abençoar. Fala mais Boa. Ou... Sweet Child All Mine... Sweet Child All Mine! Mas eu não sei a letra Toda a inglês Eu não entendo inglês A Patrícia também não entende inglês Claro que não Eu gostava mais da Patrícia Na minha filha número 3 Quando eu não conhecia ela Agora é o Fábio Faria Não tenho interesse nenhum Olha a buzina É o freio É o freio É o chute no poodle É o chute no poodle Se eu chute no poodle O que chora é essa que você está chutando o Hot Valley também? E senta Nota 10 Nota 10 Nota 10 Não se chuta cachorro Não é mal Politicamente claro Eu nunca sabia quais eram as contas que o professor Raimundo fazia Para dar a nota das pessoas Pois é Porque tem uma pessoa que ele não perguntava nenhuma coisa Ele dava 6 Eu falei caralho como 6 Espera aí Seu Nelson da Capitinha A pessoa não sei o que Sei o que lá 6,5 para o senhor É Não dá 6,5 E às vezes ele era ranking por outro CPI do Raimundo É CPI do Raimundo Nós patriotas Que queremos um Brasil Livre de mentiras Por que Que o Nelson da Capitinha Que responde tudo errado Nelson O Nelson É Nelson É Nelson É Nelson É Nelson da Capitinha Falando errado Que nem esses petistas O tal do Nelson da Capitinha Fala besteiras Verdadeiras insanidades E tira uma nota boa Isso prejudica É um péssimo exemplo para as crianças Que acham Que vão tirar grandes notas Como é que o Brasil vai ser representado lá no futuro? Um grande grupo de empresários E o outro Porque acho que isso é um exemplo Isso é de propósito Esquarnício não tem caráter Falta caráter a ele Falta caráter Patriotismo Ser homem Trabalhar Acordar todo dia Às 4 da manhã Eu trabalho desde os 3 anos de idade Eu sou um exemplo Eu trabalho desde os 3 anos de idade Sem reclamar Sem direito a nada Eu pegava trem sozinho Com 3 anos de idade Sim Com 3 anos de idade Para ir trabalhar Para engraxar sapato Para engraxar sapato de gente pobre Para ganhar moeda E aí eu ganhava 15 centavos Eu gastava 8 E guardava 7 E é por isso que eu estou aqui Porque não precisa ser Ah, mas Não, basta você ser honesto e trabalhar Com 15 centavos Gastava 8 Guardava 7 Gastava 8 Guardava 7 Daqui a um ano Eu estou com 90 centavos Investindo esses 90 centavos Em oportunidade Em ações Você vê aí A Vale Um momento ótimo A Petro Rio Investindo isso em ações Esses 90 centavos Daqui a 2 anos São 1 real e 20 E o senhor está vendendo O seu curso, né? Isso Estou vendendo o meu curso Como multiplicar suas moedas Porquinho da sorte 1.100 reais O curso Que ensina a você Como investir 50 reais Custa 1.100 Mas ensina Como com 50 reais Você vira uma pessoa rica Primeiro ganha esses 1.100 Do meu curso, né? Eu não estou com resultados Muito bons, não? As minhas criptos Caíram 40% Mas eu estou dando dicas Acompanhe para mais dicas Quer ser rico? Rápido Olha, gente Estou acordando no meio dia Olha quanto eu ganhei Só ontem Com o meu robô De iSkill Pro De iSkill Robô IQ Options Robô é aqui Você instala o robô No seu computador E ele Compre e vende na bolsa Para você Ele faz o day trade Para você Ontem eu ganhei aqui 47,30 Só ontem Então, quer dizer E um dia você tirou 47,30 Está tremendo O cara está Empilhado Cheirou Fala, Maitia Não, é muito triste Ela é trader Ela é trader Ela é trader É o Bitcoin E as pessoas que caem Rodrigo Rafael Portugal Ô meu Deus Tadinho do bichinho Sacanagem Uma pessoa instruída Uma pessoa Como é que pode? A Sasha caiu também Nesse 10, 11% ao mês O foca Ele vem nessa A galera investe Nessas coisas malucas É uma coisa de doido Nosso país está muito doido Às vezes é muito triste Mas às vezes é inspirador Também Porque a gente vive num absurdo Tudo é possível Num absurdo E comédia é perder E estamos perdendo Pra caralho Então está tudo dentro Comédia é perder Bonito isso É Ratanabá Com Terra plana Com ET Bilu ET Bilu O mesmo cara do Ratanabá É o cara do ET Bilu E ele sustenta Que ele fala com o ET Ele tem amigos Que aconselham Olha Tem um ET que aconselhou A gente falou assim Olha, vamos procurar Não sei o que O ET é humaníssimo O ET pegou A coisa da terra rápido Eu estou rodando aqui O ET vem sempre ao Rio O ET está sempre no Rio É cria ali Eu almoço toda terça No Amarelo da Sinalândia Eu sou ET O conselho do ET Diminui gordura trans Isso, o ET Não pega muita coisa hidrogenada O ET dá umas dicas Mas é umas dicas Sempre meio merda Porque ele não entende muito De humanidade Ele fala Busque conhecimento Ei, então vem Fala de novo Busque conhecimento Buzina Mas já estava desempregado Dessa época Essa época é meu começo Como ator Você é um personagem Busina Essa é a minha época Não, eu não sou personagem Eu sou um ator Busina É bom separar A pessoa Não é do ator Eu sou ator Busina Você é o Busina? Não, eu sou Antônio Carlos Bu Zina Eu sou holandês Você é Antônio Carlos Busina? Sim, eu sou holandês Aí eu criei o personagem Busina Que foi pra me popularizar Porque minha arte Ela é muito distante Da realidade brasileira Não é você que é o Busina Não, o Busina É que me é Como é que pode um país Dar certo Com uma comédia Tão de baixo nível Pois é Você vê lá fora Jim Carrey No Brasil Essa lacração É muito triste Eu sinto falta Da época do Armações e mancadas Da turma do Didi Que aparecia no final O pessoal errando o texto Ah, era a hora Que vinha o extintor? Isso, extintor Extintor Isso aí Do cacete Muito bom Sabe o que eu queria ter feito Nunca fiz Ir pras Olimpíadas do Faustão Tomar bolada Na ponte do Rio que cai Ah, Maíra Sharkey Não foi ela que foi? Não, ela passou do salto em bumbum Do salto em bumbum Do céu no voque Ah, o salto em bumbum Lembra? Galera, se machuca Que é um esporte difícil É muito pra caralho Meu irmão Ia pular assim Retinho assim Não, o Mariano Da dupla moeda Mas o Mariano Abriu a cabeça Abriu a cabeça Que a Maíra falou Péssima ideia E agora Juliana Paz De Wing Suite Na Pedra da... Morreu Morre Juliana Paz No quadro Wing Suite Das Estrelas Ela pulou Do alto Da Pedra da Gávea E sem técnica Bateu na pedra E o Curitiba Vence Caralho Muito bom E nessa energia Caótica Eu não falei Das duplas ainda Ah é, mas você é a dupla Eu espero que as pessoas Tenham se divertido Como eu me diverti Porque olha gente Vocês podem ter achado ruim Mas eu me diverti Pra cacete Adorei conversar com você A gente tem um negócio aqui Que é o seguinte É tipo videogame Tipo Mortal Kombat Desbloqueia o personagem E agora o personagem Pode voltar a ser jogado Pode jogar Exatamente Então por favor Volte aqui Entendeu? Você foi o personagem desbloqueado Você foi desbloqueado hoje Eu quero ir Porque eu quero dar uma resposta A coisa da Adriana Bonato Aí volta Perfeito 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 E a gente também tem um Super Mario Papo Que é essa jeito de conversar A gente sempre chama Um amigo só pra falar merda Sobre um tema A gente não pode fazer isso Mas é A gente não sabe criar quadro A gente fica dando o mesmo quadro É a mesma coisa Só tem que dar nome Nome diferente O pessoal acha que é outra coisa Que é isso aí Você só gosta desse Chiro caótico Café com esfirra Café com esfirra Humor árabe Humor turco Visitem a Bosnia-Herzegovina É lindo E a música que você cantou É da Bosnia É da Bosnia Então nessa hora Volta Shazam É o Safet Isovich Safet Isovich Um abraço pra você meu irmão Ele morreu há 10 anos Pra sua família Um abraço pra sua família A família Isovich Família Isovich O Safet O filho do Safet Isovich Vê aqui Pra colocar uma ideia com a gente É Muito vai ser o máximo Seria ótimo E a gente chama pra você Ser o tradutor Ah vai ser dinâmico isso aí Vai ser ótimo E o pessoal tá pra liberar Gente a gente ainda não falou De trans no esporte Pois é Que era o tema Não falamos de aborto Que a gente queria Não falamos de eutanásia Mas você sabia que o Marcelo Freixo vai transformar A floresta da Tejuca Num plantação de maconha? Tomara! E que vai todo mundo no Rio As crianças vão ser pra Só pra crianças homossexuais Ah é? Ele vai obrigar as crianças A serem homossexuais E as crianças vão ter que usar O banheiro de abusadores Então siga o meu Instagram O meu Banheiro de abusador e criança É isso É isso É isso Olha É isso aí É urgente gente É agora A gente tem que salvar o Brasil É agora Se você quiser mais informação Siga a minha conta reserva Carlos Piloto Carlos Piloto 3 Banana 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 Senhoras e senhores Marcelo Adinei Já? Já Podemos fazer outra Nesse lado Ah Já teve Não mas é assim Já Já A gente vai gravar agora Quem antes foi Pode gravar agora Testou? Vamos Testando câmera Ei 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 Câmera testou o posicionamento Eu achei que Eu falei um pouco alto Estourou Mas vamos refazer Pra ficar melhor